Olá pessoal, aqui é o Paulo do portal Eu Quero Investir, estamos hoje realizando uma palestra sobre fundos de investimento, certo? Essa palestra ela vai estar sendo gravada para que todos possam conferir ela depois no YouTube. Para quem está vendo ela hoje no YouTube, o material que a gente vai estar usando aqui na parte didática da palestra, como planilha e o link para um comparador de fundos, ele vai estar aqui na descrição do vídeo, meu contato está aqui na descrição do vídeo também, se vocês quiserem conversar comigo, está aqui também na lâmina aqui que está aparecendo aqui do lado, tem o meu e-mail, tem aqui o meu WhatsApp, se você quiser conversar comigo, se você tiver dúvidas e não estiver assistindo a palestra ao vivo, você pode estar me mandando um e-mail, me passando um WhatsApp depois, eu vou estar ajudando todos. O objetivo das nossas palestras aqui é ajudar todos os investidores que estão buscando melhores opções para os seus investimentos, beleza? Para quem ainda não nos conhece, eu gosto de sempre fazer essa primeira apresentação, algumas pessoas já nos conhecem, já assistem várias palestras, mas várias pessoas estão vendo pela primeira vez e também estão vendo no YouTube essa palestra, então eu gosto de mostrar quem que está aqui atrás para vocês entenderem qual que é a nossa ideia, qual que é o nosso objetivo, qual é a nossa finalidade aí com esse material. O portal eu quero investir, ele é um portal originalmente criado por uma equipe de especialistas, lógico eu faço parte dessa equipe, nós tínhamos um objetivo de transmitir conhecimento para o maior número de investidores possível e a gente entendeu que através aí da internet isso faria maior sentido e o nosso projeto acabou dando certo, hoje nós somos o maior portal de investimento, de assessores de investimento da internet aqui no Brasil, auxiliamos mais de mil investidores hoje em suas carteiras e para vocês saberem também o que está por trás aqui do portal eu quero investir, nós somos assessores de investimento de uma corretora chamada XP Investimentos, XP Investimentos hoje é uma das maiores instituições financeiras financeiras aqui do Brasil, ela está em oitavo lugar no nosso mercado, no mercado brasileiro, à frente aí de nomes bem relevantes como Citibank, Citibank aqui do Brasil, a XP é maior que Citibank, a XP é maior que Banco Safra, quando eu digo maior é maior em custódia, em recursos sendo investidos através daquela instituição, XP hoje tem mais de 40 bilhões de reais de recursos que são investidos através dela por investidores do Brasil inteiro e brasileiros que estão espalhados aí pelo mundo. Então eu gosto, gosto de sempre fazer essa primeira apresentação, por quê? Porque vocês conhecem quem é o professor de vocês, quem está aqui ensinando vocês, quem está aqui ajudando vocês e para vocês também entenderem que não estou aqui para vender um curso, não estou aqui para vender um e-book, não estou aqui para vender um método Mágico de ficar rico, o objetivo é ajudar vocês a entenderem seus investimentos, ajudar vocês a entenderem como melhorar os seus investimentos e conhecerem o mercado financeiro como um todo, beleza? A palestra de hoje, o assunto é fundos de investimento, para essa palestra eu preciso que vocês já tenham um entendimento do que é inflação, do que é CDI, certo? Eu vou fazer uma leve relembrada, fazer um leve resumo dessas questões, mas eu preciso que vocês já tenham um entendimento do que é, de como funciona, para que vocês consigam entender direito como funcionam essas estruturas, os fundos de investimento, beleza? Eu vou aqui explicar o que é, como funciona, qual que é a estrutura, quais são as seguranças para você trabalhar com fundos de investimento e como vocês estão habituados a assistir as minhas palestras, eu também vou traçar um perfil de investidor, certo? Vou traçar quatro perfis genéricos de investidor e vou estar desenhando quais fundos vão se encaixar melhor com esses perfis Primeiramente, eu preciso entrar nos conceitos básicos dos investimentos, que é para que vocês tenham uma ideia do que precisa saber Se você ainda não sabe como funciona a Selic, como funciona a inflação, como funciona o CDI, como funciona a relação Selic com a economia É de extrema importância você assistir o meu primeiro vídeo, ou minha primeira palestra que está gravada, que o link está aqui na descrição do vídeo Ela se chama Qual é o Melhor Investimento, que vai ensinar vocês a entenderem a carteira de vocês, certo? A palestra de hoje não é focada nisso, você precisa já entender que a inflação é um mecanismo que existe na economia E que corrói os seus investimentos, informação que vocês precisam já ter entendido, certo? A Selic, ela se ajusta para fazer esse controle na inflação e ela também é uma base para os investimentos em renda fixa Porque o investimento de maior liquidez e mais seguro da economia se chama título público É um título público pós-fixado, certo? Que roda Selic e que o CDI, certo? O CDI hoje é a base de comparação para todos os investimentos Então, um título público pós-fixado, certo? Que é o Tesouro Selic, ele roda em torno de 100% do CDI, certo? Por isso que 100% do CDI é a nossa régua, é o nosso parâmetro Todo investimento que você for fazer, você precisa se basear nos 100% do CDI Se sua carteira está rodando abaixo de 100% do CDI, se a sua aplicação roda abaixo de 100% do CDI Significa que você está com um investimento ruim Por que ruim? Porque você conseguiria estar conseguindo no mercado financeiro uma aplicação de menor risco no mercado, certo? Menor risco, quando digo menor risco, é menor risco que poupança Você teria um investimento que teria um risco menor que poupança e com retorno maior Que seria o Tesouro Selic, perfeito? Que roda 100% do CDI Por isso qualquer alternativa que rode abaixo é uma alternativa ruim, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a grande maioria dos investidores, certo? E quando eu digo a grande maioria, é muitos investidores A grande maioria trabalha com seus investimentos rodando abaixo de 100% do CDI E eu vou mostrar agora alguns exemplos para vocês entenderem isso Eu vou pegar aqui o exemplo de um fundo de investimento que a gente vai estar falando hoje, certo? De alguns fundos de investimento para vocês entenderem o quanto esses fundos rodam em relação ao CDI Beleza? Vou abrir aqui meu navegador para que vocês possam entender Olha só, eu estou pegando aqui um fundo do Bradesco, certo? Mas não levem em consideração o nome Bradesco, certo? Porque tem o Itaú, também tem um fundo desses O Banco do Brasil também tem Eu vou mostrar aqui, ok? Esse é um fundo de investimento chamado Bradesco Hiperfundo, certo? Bradesco Hiperfundo Referenciado É um fundo de reina fixa Esse fundo de investimento, ele tem dentro dele cerca de 4.4 bilhões de reais, certo? Não é milhões, é bilhões de reais, certo? E ele é um fundo que roda a 69% do CDI 69% do CDI Um fundo de investimento que roda a 69% do CDI É um fundo que vai te entregar Vamos lá Essa planilha aqui, vocês conseguem fazer o download dela aqui na descrição, beleza? É uma planilha que eu uso, que eu uso na minha primeira palestra Se essa palestra você está assistindo por primeiro Assista a outra palestra que eu ensino a mexer direito nessa planilha Vamos lá Fundo de investimento Se eu tenho um fundo que roda a 69% do CDI, certo? 69% do CDI Opa, editei errado aqui 69% do CDI É um investimento que vai me entregar bruto no ano 9.76 Se eu resgatar esse investimento antes, certo? Antes de 6 meses, onde eu saio num IR de 22,5, ok? O meu líquido aqui vai estar sendo 7,5, certo? O que significa que o meu rendimento vai ser igual poupança ou menos que poupança, certo? Ou menos que poupança E a gente tem lá cerca de 4,4 bilhões de reais rodando a 69% do CDI Que poderiam estar rodando a 100% do CDI num Tesouro Selic ou num fundo DI, beleza? E não é só o Bradesco, olha só Eu tenho aqui outro fundo do Banco do Brasil chamado BB Renda Fixa LP100 Esse fundo, ele tá com 10,032 bi, certo? Ele tá com 10 bilhões de reais É 10 bilhões de reais É muito recurso de muito investidor Você tem aqui mais de 400 mil cotistas que estão com retorno de 69% do CDI Tanto no Banco do Brasil como Santander também tem um fundo que é assim O Itaú também tem um fundo que é assim Vários bancos têm fundos que funcionam dessa forma, beleza? Então por que trabalhar com fundo de investimento, Paulo? Opa, eu passei aqui o slide, deixa eu voltar um slide aqui Então por que trabalhar com fundo de investimento? Bom, fundo de investimento, ele é igual CDB, LCI e LCA Você vai ter boas opções e você também vai ter opções ruins Vai ter opções que vão estar rodando abaixo de 100% do CDI, certo? É um veículo que é bastante utilizado no mercado Pra vocês terem ideia do tamanho do mercado de fundos de investimento Os fundos de investimento em 2016 Eles possuíam 1,6 trilhão de reais investidos Através dessa ferramenta Hoje, em abril de 2016, foi o último relatório que eu peguei Os fundos de investimento possuem 3,1 trilhões de reais Sabe o quanto isso significa em relação ao PIB brasileiro? Significa que existe 52% do PIB brasileiro Sendo guardados através de fundos de investimento Por que que existe tantos recursos sendo investidos através de fundos de investimento? Porque são estruturas interessantes, são estruturas seguras, certo? Funcionam Agora, por que que você nunca ouviu falar Ou ouviu falar pouco de fundos de investimento? Porque geralmente o teu gerente do banco Ele vai te vender o nome do fundo Então, investe aqui no hiperfundo, certo? Investe aqui no XYZ Cupom, não sei o que Eles vendem o nome do fundo Eles não te ensinam que aquilo é um fundo de investimento Que você tá colocando o dinheiro num fundo E o fundo tá investindo em outras estruturas E dessa forma que acaba acontecendo a remuneração desse fundo de investimento Beleza? Mas fundos de investimento Eles são estruturas tão confiáveis Quanto você investir num CDB Numa LCI Numa LCA, beleza? Eu vou esclarecer essa ideia Esse funcionamento De uma forma melhor pra vocês ao longo dessa palestra Eu só queria passar nesse primeiro slide Uma ideia de proporção Uma ideia de tamanho desse mercado Cerca de Eu não tenho dado real aqui Mas pelos números que eu já olhei Eu acredito que Cerca de 80% a 90% Do mercado financeiro Que investem através dos grandes bancos de varejo Acabam investindo através de fundos de investimento Certo? E a grande maioria Tá aí perdendo por 100% do CDI Beleza? Quem já assistiu minha primeira palestra Sabe que 100% do CDI é a régua E Precisa sempre superar isso aí Agora O que que é um fundo de investimento? Certo? Um fundo de investimento Nada mais é do que um condomínio Uma espécie de condomínio Onde investidores Investem através desse condomínio E esse condomínio ele investe em ativos financeiros Certo? É um fundo de investimento Você vai lá Você Mas Vários investidores Certo? Não existe um número Limitado de investidores Que podem entrar naquele fundo Certo? Então tem fundos que tem Mil investidores Tem fundo que tem 3 mil investidores Tem fundo que tem 5 mil investidores O hiper fundo Que a gente acabou de olhar Tinha 400 mil investidores Certo? Esses investidores Eles alocam os seus recursos Nesse fundo de investimento E esse fundo de investimento Ele investe em ativos No mercado financeiro Aí em quais ativos Esse fundo pode investir Vai depender da classe Que esse fundo de investimento pertence Exemplo Se esse fundo Ele pertence a uma classe De investimentos Chamada renda fixa Esse fundo Ele só pode investir Em ativos de renda fixa Ele não pode ter ações Ele não pode ter dólar Ele não pode ter ativos Fora do país Eles só podem investir Em ativos de renda fixa Perfeito? Então No que que esse fundo Vai investir Vai depender da classe Que esse fundo pertence Certo? Um investidor Ele aloca os seus recursos Nesse fundo E esse fundo Transforma esses recursos Desse investidor Em cotas Certo? Então Eu vou exemplificar De uma forma melhor Imagine o seguinte Eu tenho 100 mil reais Certo? E eu vou investir No XYZ Renda fixa A longo prazo Certo? Vou fazer um investimento Nesse fundo Por quê? Porque é um fundo Que roda aí A 100% do CDI Gostei dele Tem liquidez Vou investir nele Se a cota Desse fundo Estiver Em Um real Certo? A cota do fundo Tá valendo Um real Eu vou Comprar Eu vou investir 100 mil reais Esses 100 mil reais Eles vão ser convertidos Em cotas E eu vou ter 100 mil cotas Desse fundo De investimento Certo? E a partir daí O meu capital Ele vai se Valorizar Com base Na evolução Da cota Daquele investimento Daquele fundo De investimento E esse fundo De investimento Ele vai Valorizar Sua cota Com base Na sua Carteira De investimento Se eu investir Num fundo De renda fixa Certo? Que tem ativos De renda fixa Automaticamente Esses ativos De renda fixa Eles se valorizam Diariamente Eles aumentam O seu capital Diariamente Isso reflete Na cota Do fundo Então automaticamente Diariamente O meu capital Vai aumentando No fundo De investimento É dessa forma Que funciona A estrutura De um fundo De investimento Certo? Você está investindo Num O equivalente A um condomínio Certo? Imagine que você É sócio De um condomínio Só que ao invés Do condomínio Ter várias casas Ele faz investimentos No mercado financeiro O CNPJ De um fundo De investimento Ele é registrado No Banco Central Ele é um CNPJ Específico Para fundo De investimento Ele tem Os fundos De investimento Eles sofrem Regulação Da CVM Eles sofrem Regulação Da Ambima Então você tem Toda uma estrutura Por trás Que eu vou começar A explicar Para vocês A partir de agora Beleza? Qual que é A segurança Que eu tenho Dentro de um fundo De investimento Certo? Os fundos De investimento Eles precisam Seguir Regras Específicas Certo? Eles precisam Seguir Regras Específicas Onde Delimita Cada Delimita Cinco funções Para instituições Diferentes Ok? Tem instituições Diferentes Que fazem Coisas diferentes Naquele fundo Quais são Essas instituições E quais são Essas funções? Primeiramente Você tem Um administrador Certo? Você tem lá Um administrador Num fundo De investimento Qual é a função Do administrador No fundo De investimento? É a mesma função Do contador Na sua empresa Ele tem a função De fazer a contabilidade Diária Da carteira Daquele fundo O administrador Ele vai lá Olha a carteira Do fundo Ele vê O quanto Esse fundo Tem saldo O quanto Que esse fundo Tem investido O quanto Aqueles ativos Que estão Que estão Os recursos Do fundo Investido Estão Valendo No mercado E ele Atualiza A cota Certo? Então o administrador É a contabilidade Ele verifica O que o gestor Está fazendo Certo? E atualiza A cota Para o investidor Diariamente Por isso Que você consegue Acompanhar A evolução Do fundo Diariamente O gestor Qual que é a função Do gestor No fundo De investimento? A função Do gestor É gerenciar A carteira De ativos Daquele fundo De investimento Então vou dar Um exemplo Se eu tenho Um fundo De investimento De renda fixa Certo? O gestor Ele é obrigado A comprar Apenas ativos De renda fixa E a função Dele É o que? É decidir Quais ativos De renda fixa Vão ser comprados Em que quantidade Certo? E em que momento Vão ser comprados Se vai ter um Pré fixado Se vai ter um Pós fixado Se vai ser um Pré mais inflação Certo? Mas vão ser Necessariamente Ativos De renda fixa Ele precisa Seguir o estatuto Do fundo O protocolo Do fundo Beleza? O custodiante O que é o custodiante? O custodiante É onde fica Os recursos Do fundo Certo? É onde está guardado O dinheiro Daquele fundo De investimento E é onde fica Normalmente A custódia Dos fundos De investimento Fica em grandes Em grandes instituições Como Bradesco Como Itaú Certo? Benimelo Certo? Fica custodiado Em instituições De porte Então A maioria Dos fundos Usa o Bradesco Para custodiar Ou usa Itaú Ou usa algum Banco Que É relevante Aí você tem Mais dois Mais duas Dois participantes Dentro dessa estrutura Que é o distribuidor Certo? O distribuidor Do fundo É a XP Investimentos É o Paulo É o Eu Quero Investir Nós somos distribuidores Qual que é a função Do distribuidor? É ligar o investidor Certo? Ao fundo Do investimento Essa é a função É fazer a ponta Entre o investidor E aquele fundo Do investimento Ok? E existe ainda O Auditor Que geralmente É uma empresa Como a KPMG Price Waterhouse Ou Me fugiu o nome Da outra empresa Que também faz auditoria Mas geralmente São empresas De auditores externos São empresas Reconhecidas No mercado Que auditam Todo o trabalho De toda essa galera Aqui pra cima Certo? Toda essa galera Aqui pra cima Ela ainda é auditada Por essas empresas Isso mostra O quanto é seguro Uma estrutura De um fundo De investimento Porque além Dos recursos Estarem armazenados Num banco De grande porte Você também tem Você também tem Os auditores Cuidando Do que o gestor Tá fazendo Se ele tá seguindo O estatuto do fundo Certo? Seu administrador Tá atualizando A cota direito Certo? Existe toda uma estrutura Por trás Que gera A segurança De fundos Dos fundos De investimento Eu gosto De falar Que É tão seguro Quanto você Fazer um investimento Num CDB Que tem FGC Certo? Apesar de Fundos de investimento Não terem O FGC Por trás Ok? Fundo de investimento Não tem cobertura Do FGC Só que não Existe também Histórico Nos últimos 20 anos De algum fundo De investimento Certo? Quando falo Fundo de investimento A gente tá falando Dos mais Alinhados Com o perfil Conservador Moderado Moderado Agressivo Que são os De rena fixa E os multimercados Eu não Não me recordo E não achei Histórico Nos últimos 20 anos De fundos De investimento Que tenham Quebrado Então Além Dessa Estrutura A gente também Não tem Histórico De situações Adversas Que algum Investidor Tenha passado Por ter Aplicado Num fundo De investimento Existe Ainda Dentro Do próprio Banco Existe Uma Regulamentação Que se chama Que obriga Certo? Que obriga O banco A segregar O patrimônio Dos fundos Que lá Fazem Sua custódia Do patrimônio Do próprio banco Ou seja Exemplo Se eu tenho Um fundo De investimento Se eu invisto Num fundo De investimento E esse fundo De investimento Tem a custódia Dele Sendo realizada No Bradesco E o Bradesco Quebrar Não afeta O teu fundo De investimento O teu fundo De investimento Não perde Nada O que vai Acontecer É o gestor Vai organizar Uma reunião Entre os cotistas E vai ser Transferido A custódia Do fundo Que antes Estava no Bradesco Que quebrou Para o Itaú É isso Que acaba Acontecendo Então Mesmo o banco Quebrando Com o fundo Lá Você ainda Não teria O risco Daquele banco Quebrar A maior Preocupação Que você Tem que ter Com o fundo De investimento É a carteira Da qual Aquele investimento Do que aquele fundo De investimento Está investindo Certo E a classe Que ele pertence Perfeito Essa é a preocupação Que você tem que ter Para definir Qual fundo De investimento Você vai escolher Quanto mais conservador For um fundo Mais linear Vai ser o seu retorno Quanto mais agressivo For um fundo Mais volátil Vai ser o retorno Desse fundo Isso eu vou Estar mostrando Para vocês Ao longo Dessa palestra Beleza Agora Eu vou usar Um exemplo Certo Um exemplo De fundo De investimento Que a gente Que a gente Estava falando Até agora Eu vou pegar Um fundo De investimento Eu vou pegar Um fundo De investimento Da classe De renda fixa Referenciado Por que Da classe Renda fixa Referenciado Porque Renda fixa É os fundos Mais conservadores Que você tem No mercado É os fundos Que a gente Deve trabalhar Certo E alguns Multimercados Também dá Para trabalhar Vou ensinar Vocês a fazer Isso mais Perfente Mas esse fundo Ele pertence A mesma Classe Que o Hiperfundo A mesma Classe Que o BBLP100 Que a gente Estava olhando Certo Só que Esse é um fundo Que roda 100% Do CDI Vamos lá Vou entrar Aqui na Plataforma Da XP Só me dá Um segundo Aqui Para mim Trocar De lâmina Vamos entrar Aqui Ok Ok Entrei aqui No site Da XP Quando vocês Entrarem No site Da XP Se vocês Quiserem Olhar Fundos De investimento Que ela Distribui Sem acessar Sem ter Acesso A área Logada Você vem aqui No site No site Dela XPI.com.br Vem aqui Investimentos Fundos de investimento Lista de fundos De investimento Você vai cair Aqui Nessa lista De todos os fundos Que a XP distribui Beleza Eu vou procurar Eu posso fazer a busca Do fundo Por aqui Eu posso segregar Pelas classes Certo? Ou eu posso fazer a busca Usando o meu navegador Eu vou fazer a busca Usando o meu navegador Porque eu tenho Mais habilidade Por aqui Vamos lá Porto Seguro Porto Seguro Referenciado Dei Certo? Esse é um fundo Que pertence A mesma classe Do fundo De investimento Que a gente Estava olhando Do hiperfundo Certo? Do Bradesco Longo prazo Esse fundo Aqui que a gente Está olhando Desculpa O BB Longo prazo O mesmo Mesma classe Do Santander Inteligente Certo? Que roda 56% Do CDI Pertence A mesma classe Ok? Busquei aqui O fundo Porto Seguro Referenciado Dei Crédito Privado Ok Vou ver Quais as informações Esse fundo tem Ok? Cliquei no botão direito Abri uma guia nova Isso só pra Ficar mais funcional Pra gente trabalhar Vim aqui No fundo Eu tenho aqui O histórico Do retorno do fundo Ok? Vou lá No comparador De fundos Se você não sabe Acessar aqui O comparador Vai ter o link Aqui na descrição Pra você acessar Ou você entra Lá no nosso site Eu quero investir Vai em Ferramentas Comparador de fundos Você vai conseguir Fazer essa busca E olhar os fundos Da mesma forma Que a gente está Olhando aqui Na nossa Apresentação Beleza? Eu vim aqui E digitei Porto Seguro Fundo do investimento Referenciado DI Que é esse fundo Que a gente vai Olhar aqui Certo? É esse mesmo fundo Pra ver o quanto Que esse fundo rende Certo? Pra ver o rendimento Desse fundo Esse é um fundo Que está rodando A 102% De CDI 102% De CDI Contra Fundos Que estão rodando A 56 A 69 Aqui Bradesco A 69 Certo? Então olha a diferença De retorno Que você encontra Num fundo De investimento Da Mesma classe Da mesma classe A única diferença Aqui O único passo Diferente Aqui Foi que Você fez o investimento Através De uma plataforma Especializada Em investimentos E lá você fez O investimento Através De um banco De varejo Certo? Essa é a única Diferença Vamos conhecer A estrutura Do fundo Primeiro Eu vou ensinar Vocês A entenderem A estrutura Do fundo Então eu abri Aqui A aba Dos fundos De investimento Vim aqui Em característica Dos fundos Vim em informações Complementares Aqui em informações Complementares Eu desço Com a minha Barra de rolagem Para baixo Eu percebo Que isso é um fundo De zero Certo? Quando eu falar De zero De um De dois De três O que isso significa? Isso significa O quanto tempo Leva Para a aplicação Acontecer Ou para a aplicação Ser resgatada Certo? Então esse fundo Aqui Como é que funciona ele? Ele é um de zero Certo? Então a partir Do dia Que eu pedir O resgate No mesmo dia O dinheiro cai Na minha conta Investimento Na minha conta Dentro da Correitora Certo? Então se eu precisei Dos recursos Hoje Eu peço o resgate E hoje Aquele dinheiro Está na minha conta Se eu fizer isso Daqui 15 dias No dia que eu fizer No mesmo dia O dinheiro Está disponível Certo? Se ele fosse um D mais 30 Do dia Que eu solicito O resgate Leva 30 dias Certo? Se ele fosse um D mais 60 Sempre que aparecer Aqui O mais E o número É o quanto Tempo leva A partir Do dia Que você solicita O resgate Certo? Então essa é a informação Que a gente Precisa Olhar Em cada fundo Do investimento Eu vou mostrar Várias opções Mais para frente Vocês vão entender A diferença Entre elas Beleza? Mas nesse primeiro momento O que eu quero ensinar Para vocês? Eu quero ensinar Vocês a entenderem A estrutura Do fundo Do investimento E vou pegar Esse fundo Que é da mesma Classe dos fundos Que a gente Estava olhando Para vocês Entenderem A estrutura Ok? Aqui você tem As classificações Do custodiante Que é Banco Itaú Então esse fundo Ele está guardado No banco do Itaú Banco Itaú Lembra que eu expliquei Que os fundos Eles têm a custódia Geralmente em bancos De grande porte Certo? Então a Itaú Bradesco A Mellon Que faz bastante isso O Banco Mellon Apesar de não ser Um banco de varejo Conhecido É um dos maiores Bancos do mundo Um dos maiores Conglomerados Financeiros do mundo Certo? Então é uma estrutura Bastante usada Outros bancos Também são usados Mas esses são Usados com maior Frequência Quem que é o auditor Aqui? É Price Waterhouse Que faz A auditoria Desse fundo E quem que é O gestor Desse fundo O gestor Desse fundo É a Porto Seguro Por isso que Esse fundo Ele leva o nome Porto Seguro Certo? Porto Seguro Referenciado DI Ok? E quem que é O administrador Desse fundo O administrador Desse fundo É Itrag DTVM A Itrag DTVM Do Itaú Certo? Ela pertence Ao Itaú Só que ela leva Esse nome Da mesma forma Que o Bradesco Ele tem A DTVM dele Que faz Essa contabilidade E administração Para os fundos Que é chamado Bem DTVM Certo? A Bem DTVM É a DTVM Do Bradesco Que faz Essa estrutura Então esses nomes Sempre vão ser estranhos Eu estou ensinando Isso para vocês Pessoal Por quê? Para vocês entenderem A estrutura Entenderem A estrutura De garantias E segurança Que você tem Por trás De um fundo De investimento Na prática A gente não Vai olhar Isso aqui Na prática Você não Vai Ah eu vou investir Nesse fundo Por quê? Porque A administradora É X ou é Y A custódia Está no Itaú Não está no No Bradesco Certo? Não é isso Que leva Não é isso Que a gente leva Em conta Na hora De escolher Um fundo De investimento Eu vou ensinar Vocês a escolherem Fundos de investimento Ah eu só estou Explicando essa parte Que é para vocês Entenderem A estrutura Beleza? Então se a gente Voltar lá Para a nossa Lâmina Ele acabou pulando Um slide Mas vou voltar aqui Então você tem lá O administrador Que é a Itrag Que pertence A Intrag Desculpa Que pertence Ao grupo Itaú Que é a DTVM Do Itaú Você tem lá O gestor Que é a Porto Seguro Certo? Você tem O custodiante Que é o Itaú Você tem O distribuidor Desse fundo De investimento Então você está Olhando esse fundo De investimento Dentro da XP Porque a XP Ela está distribuindo Esse fundo Certo? Então a XP Está fazendo o papel De ligar você A esse fundo De investimento E você ainda Tem um auditor Que audita o trabalho Dessa galera toda Certo? Que fiscalize O que está acontecendo Naquele fundo E vê se está tudo certinho De acordo com o estatuto Daquele fundo E a classe Que aquele fundo Pertence Então você tem Lá a Price Waterhouse Que faz isso Então essa é A estrutura Por trás De um fundo De investimento Por isso Que dá Para afirmar Que investir Através dos fundos É tão seguro Quanto você Investir Numa LCI Numa LCA Num CDB Beleza? Agora O meu discurso Da nossa palestra Anterior Não muda Você é um investidor Você está dando O primeiro passo Fora do banco Você está começando A conhecer o mercado Pô Começa ali Com uma LCI Com um CDB Por quê? Porque você vai ter A garantia do FGC Você vai ter A mesma estrutura De garantias Certo? De garantias Não de segurança A mesma estrutura De segurança também Certo? Mas É porque Eu falo Segurança É porque o fundo De investimento Também é seguro Mas você vai ter As mesmas garantias Que você tem Dentro do banco Num CDB do banco Num LCI do banco Certo? Só que você vai ter Um retorno Muito superior Ao que você vai Encontrar lá Beleza? Então começa Ali por uma LCI Uma LCA Fundos de investimento Se você já é Uma pessoa Mais entendida Dá pra Você usar Bastante Fundos de investimento Dá pra trabalhar Com fundos de investimento E se você já E se você já Trabalha com LCI e LCA Através da corretora Você vai ver Que vai fazer Muito sentido Você trabalhar Com esses fundos De investimento Por que Por que trabalhar Com fundos de investimento A partir de agora Ou por que entrar Nesse assunto agora Porque A taxa de juros A Selic Certo? Que é a taxa de juros Do mercado Ela está Já com Uma expectativa Certo? Já existe uma expectativa Em cima dela De queda Certo? Não existe mais Uma expectativa De alta E o mercado Acaba ajustando O prêmio Dos CDBs Das LCIs Das LCAs E como isso acontece Certo? Você não tem mais Um grande prêmio Um grande diferencial Nesses títulos E você acaba Tendo que optar Nesses momentos Por opções Pós-fixadas E opções Pós-fixadas Quando você Trabalha com Fundos de investimento Você acaba Conseguindo Se descolar Muito dos 100% Do CDI Beleza? Mas isso eu vou Explicar mais pra frente Ok? Agora vamos entender Mais um pedacinho Do funcionamento Desse mercado Desse mercado De fundos de investimento Ok? As principais classes Dentro dos fundos De investimento É Renda fixa Certo? Daí dentro da renda fixa Se diferencia Referenciado E crédito privado Ok? Essas classes Referenciado E crédito privado Divide fundos Que trabalham Mais com CDB LC e LCA Ou fundos Que só trabalham Com títulos públicos Certo? Se é um fundo Referenciado Ele vai trabalhar Basicamente Com títulos públicos Em sua carteira E a classe Crédito privado Ele vai ter CDB LC e LCA Vai ter Mais estruturas De crédito Dentro da sua carteira Ok? Você vai ter A segunda maior classe Que é os multimercados Aí dentro dos multimercados Você tem uma infinidade De fundos Por isso que precisa Ser Estudado Bem Antes de investir Num fundo multimercado Quando eu digo estudado Bem É olhar o histórico Ver qual classe Qual subclasse Multimercado Esse fundo Pertence Se ele é um multimercado Conservador Se ele é um moderado Se ele é um agressivo Se ele trabalha Com renda fixa Se ele trabalha Com renda fixa E renda variável Se ele só trabalha Com ações E renda variável Mercado Fora do país Entendeu? É isso que você precisa Avaliar Então essa seria Uma segunda grande classe Uma terceira grande classe De fundos É os fundos De ações Certo? Aí você tem Carteira de ações Pessoal Se você Vai investir Num fundo De investimento Em ações Esse fundo Ele só pode investir Em ações Se você investir Num fundo De renda fixa Esse fundo Só pode investir Em renda fixa Então não tem como Por exemplo Ah, vou investir Num fundo lá Mas eu tenho medo Porque vai que eles Compram ações E o fundo Começa a cair Não, isso não acontece Ele precisa seguir A classe Que ele pertence Certo? Então se é um referenciado Você vai saber Que esse fundo Ele vai trabalhar Só com títulos públicos E talvez Algum CDBzinho Lá Mas pra 5% No máximo Da carteira Entendeu? Entenderam? Agora se você Pegar um fundo De ações Ah, esse fundo De ações Ele não vai ter Renda fixa Na carteira dele Certo? Você não vai ver Renda fixa Ele vai performar De acordo Com o mercado De ações De acordo Com as ações Que ele for Por na carteira dele Perfeito? Agora os multimercados É que eles variam Você vai ter Multimercado conservador E você vai ter Multimercado agressivo Quanto mais agressivo Certo? Quanto mais agressivo For aquele fundo Mais volatilidade Você vai ver No resultado Quanto mais conservador For aquele fundo Mais linear Vai ser o resultado dele E mais próximo Mais próximo Do 100% Do CDI Vai estar Beleza? Agora lembrando A gente não trabalha Com fundo Certo? A gente Não faz sentido Você Vai ter uma infinidade De fundos Pra olhar Não faz sentido Você trabalhar Com fundos Que performam Abaixo do CDI Isso não faz sentido Beleza? Vamos lá Continuando Você vai ter Uma outra classe Que é A classe cambial Perfeito? A classe cambial Que é dólar Praticamente é dólar Tem algum fundinho Pra quem Gosta de diversificar Também tem fundo De ouro Certo? Pra investir em ouro Dá pra fazer isso Mas esses fundos Eles costumam ser Extremamente voláteis Principalmente o dólar Agora que Que oscilou bastante Saiu lá De 4,20 Pra 3,20 Então quem Quis carregar Um fundo de dólar Acabou Esse ano Tendo Um certo prejuízo Outras classes Que também Pertencem A fundos De investimento Mas que a gente Não vai Focar Na palestra De hoje Mas vocês vão Ter um entendimento Pra entender Esses fundos Previdência privada Previdência privada Nada mais é Do que um fundo De investimento Só que tem um seguro Embutido naquele fundo De investimento E ela Ela pertence A Ela pertence Ela é Fiscalizada também Pela SUSESP Que é A instituição Que faz a fiscalização Dos seguradores Beleza? Você vai ter lá Fundos de investimento No exterior Também E você vai ter FIDIC Que é Fundo de investimento Em direitos creditórios Ok? FIDIC É bem legal Certo? Mas tem um certo risco Precisa entender Essas são outras classes Se eu fosse detalhar Todas as classes Aqui A gente ia ficar Numa palestra Só pra detalhar As classes Então eu quis trazer As principais classes Explicar um pouquinho O funcionamento delas Pra que vocês entendam No momento que a gente For analisar os fundos Por que que um é Multimercado Por que que o outro É renda fixa Por que o outro Se chama ações Que vão ser os fundos Que a gente mais vai trabalhar Beleza? Como que funciona A estrutura De custos De um fundo De investimento Um fundo De investimento Ele vai ter Dois tipos De taxa Certo? Uma taxa Ela se chama Taxa de administração E ela serve Pra remunerar O gestor Certo? Ela serve Pra remunerar O gestor E outra taxa Ela se chama Taxa de performance Certo? A taxa de performance Ela geralmente Tá atrelada A algum índice A algum benchmark Do fundo De investimento Vou dar um exemplo Tem um fundo De renda fixa Onde o objetivo É superar o CDI Certo? Superar o CDI Se O CDI no ano Deu 14 Ok? E o fundo No ano Conseguiu entregar 16 Sobre A diferença Que tem De 14 Pra 16 Certo? Sobre essa diferença É cobrada Uma taxa De performance Ou seja Isso serve Pra remunerar A boa gestão Quanto mais O gestor Consegue Performar Acima do alvo Daquele Daquele fundo Melhor Pra ele Ou seja É uma forma De você Incentivar o gestor É uma forma De tornar A gestão Ativa Daquele fundo Mais eficiente Por isso que existe A taxa de performance Nem todo fundo Tem Certo? Mas é uma taxa Que existe Agora Um detalhe Que é Extremamente importante Que vocês Precisam gravar Isso Que é uma dúvida Muito 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 Recorrente Na maioria Dos investidores Que eu converso Sobre fundo De investimento O Paulo Eu vou escolher Esse fundo aqui Por quê? Porque esse fundo Tem uma taxa De administração Menor Do que esse outro fundo Pessoal Não é dessa forma Que você vai analisar O fundo Por quê? Porque o fundo De investimento Ele é obrigado A demonstrar Seus resultados Certo? Já descontando Taxa de performance E já descontando Taxa de administração Então quando Eu olho lá Vamos voltar Pra nossa Planilha aqui Desculpa Vamos voltar Pra nossa É Essa é a nossa planilha Quando eu olho Esse fundo aqui Porto seguro Referenciado DI Aqui no comparador Aqui na lâmina Dele Certo? Aqui na lâmina Dele Esse resultado Que a gente Tá vendo aqui Ele já é um resultado Livre De taxa De administração E de performance Se esse fundo Tiver performance Certo? Já é descontado Então O resultado Que tá aparecendo Aqui É líquido De taxas Apenas Precisa ser descontado O imposto De renda O imposto De renda Que ainda não Foi deduzido Certo? Mas O custo Que é a DM Em performance Certo? Já foi deduzido Então Qual que é a grande A grande Diferença Entre os fundos Certo? A grande Diferença Vai estar Entre a carteira Que esses fundos Trabalham Certo? E a DM Que já vai estar Sendo deduzida Se eu for Comparar aqui O fundo Hiperfundo Bradesco Certo? Eu vou comparar Em dois anos Hiperfundo E vou comparar Em dois anos Aqui Esse porto seguro Se eles pertencem A mesma classe Que é a classe Renda fixa Referenciada DI Certo? Eles pertencem A mesma classe Então a carteira Deles Não tem como Ser muito diferente Porque essa classe Ela é bem restrita Ele não Não pode Fazer Diversos tipos De investimento E trabalhar Com diversos tipos De estrutura Que Resultaria Num resultado Diferente Na Carteira De ser fundo Bom A grande Diferença Aqui Vai estar Na taxa De administração Do fundo O Bradesco Cobra 4% De taxa De administração O que reflete Diretamente No resultado Do fundo Certo? Por isso que Esse fundo Roda 69% Do CDI Porque ele cobra Lá 4% Da DM Enquanto Esse mesmo fundo Que é o Da mesma classe Que trabalha Com uma carteira Que deve ser Muito similar Ele cobra De taxa De administração 0,4% Certo? Ele cobra 0,4% Perfeito? Mas é o 0,4% Que faz a diferença? Nessa classe De fundo De investimento? Sim Nessa classe De fundo De investimento É a taxa De administração Que está Fazendo diferença Isso vai estar Informações Complementares Aqui A gente vai Analisar melhor Os fundos Vocês vão entender Melhor Essas informações Mais a frente Beleza? Mas é O 0,4% Aqui Ele não tem Performance Certo? Que vai fazer A diferença Dentro Dessa classe De fundo De investimento Mas quando eu for Comparar Fundos Multimercados Certo? Se eu tenho um fundo Que cobra 1,5% E eu tenho um fundo Que cobra 3% Da DM Só que o fundo Que cobra 3% Está rodando A 130% Do CDI E o fundo Que cobra 1,5% Está rodando A 105% O que roda O que cobra 3% A DM Ele vai te entregar 130%, certo? E é 130% Do CDI Se a gente for lá Na nossa planilha Você vai ver lá Se eu tenho um fundo Que vai me entregar 130% Do CDI Ok? Ele vai me entregar Hoje Teoricamente 18,38% Para mim Certo? Por que teoricamente? Porque o CDI Está aí para começar A cair Beleza? Então por isso que eu falei Teoricamente E se eu tenho um fundo De investimento Que cobra 1,5% Da DM Mas me entrega 105% De média Eu vou estar Com 14,85% Certo? Então não é porque Ele tem uma DM menor Uma taxa de administração menor Ou tem uma performance menor Que vai fazer diferença No resultado desse fundo Você tem que olhar O resultado do fundo É o quanto vem para você Beleza? Então esse paradigma Que vários investidores Tendem Ah não Esse fundo tem ADM Muito caro Eu vou para um fundo Que tem ADM menor Não faz a menor diferença Certo? Porque se tu pegar Um fundo de 120 Que aqui No nosso Comparador Ou na lâmina Ali dentro da XP Está entregando 120 Significa que vem 120 para você Certo? Vem 120% Do CDI para você Já foi descontada Tanto ADM Quanto performance Isso é regulamentação Tá pessoal? Não é um fundo Que faz E outro não Todos os fundos Todos os fundos São obrigados A demonstrar Seus resultados Já descontando As taxas Certo? Por isso que fica mais fácil A gente poder comparar Um fundo contra o outro Beleza? Então voltando aqui Para a nossa apresentação Esses vão ser Esses são os custos Que tem Certo? Eu explico eles Porque da mesma forma Que eu expliquei Como que é a estrutura Do fundo Vocês vão ver Essa informação aqui Nos detalhes Desse fundo Então Vocês vão ficar Com essa dúvida É uma dúvida Que é persistente Então por isso Que eu acabo explicando E detalhando Melhor Essa questão Ok? Como funciona O imposto de renda Para os fundos De investimento Certo? O imposto de renda Para os fundos De investimento Renda fixa Multimercado É o mesmo sistema Da renda fixa Normal Certo? Se começa lá Na tabela regressiva Em 22,5% Até 6 meses Certo? Depois Se cai para 20% De 6 meses A 1 ano Entre 1 ano E 2 anos 17,5% E mais que 2 anos 15% Certo? 15% Dessa forma Que funciona O imposto de renda Para fundos De investimento A classe Renda fixa E multimercados É essa tabelinha aqui Beleza? Ações Funciona igual O imposto de renda De ações Cambial Também 15% Sobre o ganho Sempre Daí Você não tem A tabela regressiva Vai ser sempre 15% Agora Você tem Peraí Deixa eu voltar Um pouquinho aqui Você tem o IOF Por que eu estou falando Do IOF Nesse momento? Porque existem Fundos de investimento De liquidez diária Que é o que a gente Está olhando agora Que é o exemplo Do Porto Seguro Você pode resgatar A qualquer momento Então se eu investir E resgatar Antes de 30 dias Eu vou ser Cobrado Vai ser cobrado De mim O IOF Se eu passar De 30 dias Com aquele investimento O IOF Zera E eu não pago Nada de imposto Certo? Então o IOF Ele existe Para fundos de liquidez Se você resgata Antes de 30 dias Se você passar De 30 dias Não paga IOF É igual CDB Certo? Só que CDB A gente está mais Acostumado A trabalhar Por um horizonte De um ano Dois Três Então você acaba Não considerando O IOF Fundo você pode Trabalhar ele Com uma liquidez Então Precisa levar em conta A questão do IOF A única diferença Certo? A única pequena Diferença Que existe Que existe Na cobrança Do imposto De renda Dos fundos De investimento Em detrimento Certo? Em detrimento De um CDB É que nos fundos De investimento Existe um negócio Chamado Comicotas O que que é O Comicotas? O Comicotas É Uma cobrança De IR Que o governo Faz antecipadamente No investimento Vou dar um exemplo Prático disso Certo? Eu investi Cem mil reais Certo? Eu investi Cem mil reais Num fundo De renda fixa E Antes E completou Seis meses Desse investimento Ou está para Completar seis meses Desse investimento Beleza? Ok Tem lá Cento e Quatro mil reais E mil reais É imposto de renda Certo? Mil reais É imposto de renda Eu vou estar Na alíquota De vinte e dois e meio Perfeito? Certo? Antes de seis meses Vou estar na alíquota De vinte e dois e meio O que que vai acontecer Se Bater maio Ou bater novembro Que é quando existe O Comicotas Certo? O governo vai lá E ele recolhe Os quinze por cento Que já é de direito dele Certo? Que já é de direito dele Por quê? Porque se eu ficar dois anos Com a aplicação O limite vai ficar em quinze Mas nunca vai baixar de quinze Certo? Então quinze Eu sempre vou dever Certo? Sempre vou dever pro governo Então no mês de maio E no mês de novembro O governo vai lá Certo? Vai lá no fundo de investimento E recolhe esses quinze por cento Que já é de direito dele Certo? Em forma de cotas Ele vai lá e pega Uma, duas cotinhas Tua Do fundo de investimento E recolhe isso Em forma de R Se No dia seguinte A ter rodado O Comicotas Eu for resgatar O meu investimento Eu não vou pagar Vinte e dois e meio Por quê? Porque quinze Já foi descontado Então eu só vou pagar A diferença Eu só vou pagar Os sete e meio De imposto de renda Que eu teria que pagar Que é a diferença Dos quinze Pro vinte e dois e meio Então dessa forma Que funciona O Come cotas Certo? Isso acontece Todo mês de maio E todo mês de novembro O governo vai lá E pega quinze por cento Agora Outro paradigma Certo? Um dos paradigmas Que Que eu Encontro muito No mercado Era a questão Da taxa da DAB Performance Que as pessoas Não tem noção E por não terem noção Acham que é caro E escolhem de forma errada Ou acabam optando Por não ir pro fundo Do investimento E um segundo paradigma Que existe Com esses fundos De investimento É o quê? É a questão Do come cotas Certo? A pessoa pensa Ah não Mas eu vou investir Num CDB Que não vai ter Come cotas No CDB Não vai ter Come cotas Pessoal O come cotas Ele faz uma diferença Quase irrisória Irrisória No seu investimento Quase não faz Diferência Certo? Se eu tiver 10 milhões De reais Certo? Se eu tiver 10 milhões De reais Investidos Em um CDB De 100% Do CDI Certo? E eu tiver 10 milhões De reais Investido Num fundo De investimento Terreno fixo Que roda também 100% Do CDI Em 10 anos Certo? Eu tenho que deixar 10 anos Para começar A enxergar A diferença Do governo Pegar o come cotas E do governo Não pegar o come cotas Então pessoal Não faz diferença Não faz diferença Primeiro ponto Por quê? Porque não existe CDB no mercado Com vencimento De 10 anos A maioria dos CDBs Tem vencimento De 2, 3, 4 anos Certo? E você Não vai ver Você não está Você não vai investir Num fundo de investimento Que vai ser um relógio Em 100% De CDI Você vai pegar Um fundo Que vai ser melhor Que isso Então não vai ter Como você comparar Uma renda fixa ali Contra o fundo De investimento Porque o fundo De investimento Provavelmente vai Performar melhor Em algum momento Certo? Ou vai performar melhor Que o CDB Que você vai estar Comparando O come cotas Vai fazer pouca diferença No resultado Você nem vai sentir Precisa ter um volume Como eu expliquei De 10 milhões Por 10 anos Num CDB E num fundo Que rodem Regularmente Igual Sem nenhuma variação Para que vocês Consigam ver A diferença Do come cotas E de uma aplicação Que não tem come cotas Beleza? Então esqueçam Essa questão Do come cotas Cara Não faz diferença Beleza? Não faz diferença Beleza? Ok Esclarecido aqui A parte A parte Do Do Imposto de renda Certo? Do IOF Agora a gente vai Começar a falar Mais sobre Os investimentos De fato Beleza? Aqui Para quem assistiu Minha palestra anterior Eu explico De uma forma Mais detalhada Essa Essa lógica De decisão De investimento Certo? O investimento Ele sempre parte Do Princípio Que você precisa Entender Qual é o prazo Que você vai trabalhar Certo? Qual é o volume De recursos Que você possui E como está a economia Naquele momento E seu objetivo Certo? São quatro pontos Que precisam ser estudados Por isso que Cada investidor É Um investidor único Ele tem uma carteira única Porque Cada investidor Vai ter um objetivo Diferente Vai ter um objetivo Único Vai ter Vai entrar Num momento único Da economia Vai ter um valor Específico Que pertence a ele Certo? E vai ter prazo Para se trabalhar Pessoal Vai ter um prazo Pessoal Para trabalhar lá Beleza? Então cada investidor Vai ter uma carteira única Por isso que fica difícil Eu falar Qual é o melhor investimento Ou qual é o melhor fundo Para cada perfil Eu desenhei aqui Da mesma forma Que eu desenho No Na palestra anterior Eu desenhei Quatro perfis Genéricos Que é pra vocês Entenderem A lógica Da escolha Das opções Certo? Eu desenhei Esses quatro perfis Genéricos Ok? Pra vocês entenderem Mas O ideal É que vocês Conversem Com alguém Que entenda Do mercado Que seja Que domine Essas opções Que conheça O funcionamento Dessas opções Pra montar Uma carteira específica Pra vocês Se vocês quiserem Conversar comigo Fica à vontade Tá o meu e-mail Aí na descrição Tem os meus contatos Ali no começo da palestra Você pode me chamar Você pode Tá trabalhando Beleza? Agora Quais são os perfis Que eu vou trabalhar A partir de agora? Eu vou trabalhar Um investidor Que já possui Recursos Certo? E que tem um horizonte De seis meses A um ano e meio Certo? Eu vou buscar opções Em fundos de investimento Que trabalham Com esse horizonte Tenho lá Cinquenta mil Cem mil Duzentos Trezentos Quinhentos mil Um milhão Pra esse horizonte Beleza? Vou trabalhar Esse perfil Vou trabalhar Esse mesmo volume De recursos Um perfil Com esse mesmo volume De recursos Mas com um Horizonte mais longo Certo? Vou trabalhar Um horizonte De dois anos Só que a gente vai Escolher fundos De investimento E eu vou estar Explicando Pra vocês Ao longo Da palestra A partir Desse momento O porquê Pra vocês Que é Pra vocês Entenderem E ajudar E ajudar E ajudar Na escolha Beleza? Eu vou trabalhar Um perfil Que é o perfil Construindo Seu patrimônio Um perfil De investidor Que quer liquidez Certo? Vou trabalhar Opções Esse vai ser O primeiro perfil Que eu vou trabalhar Por que vai ser O primeiro perfil Que eu vou trabalhar? Porque Aqui a gente vai Trabalhar com fundos Muito conservadores Que são os primeiros Fundos de entrada E aí A partir Daí Vocês vão começar A entender Melhor A estrutura Dos fundos Beleza? E a última opção Que a gente vai conversar Vai ser As opções Pro investidor Mais dinâmico Que aí Eu vou trazer Fundos Que vão ser Mais arrojados Que vão ter Mais volatilidade E que vão fazer Sentido Pra aquele investidor Que quer ter Maior retorno Certo? Ele quer extrapolar Os 120 Do CDI Ele quer Chegar nos 130 No 140 No 150 Do CDI Mas ao mesmo tempo Ele não tem Perfil E nem tempo Pra trabalhar Com renda variável Trabalhar com ações Trabalhar mais Ativamente Nesse mercado E assumir o risco De ser mercado Então os fundos Eles vão fazer Muito sentido Pra esse perfil De investidor Beleza? Ok Continuando aqui A apresentação Qual que é O primeiro Perifil De investidor Que a gente Vai trabalhar O primeiro Perifil De investidor Que a gente Vai trabalhar Vai ser O investidor Que está Construindo Patrimônio Ou o investidor Que precisa De liquidez Precisa Precisa De alta liquidez Porque vai precisar Dos recursos Daqui Um mês Daqui Dois meses Daqui Três meses Beleza? Pra esse investidor O ideal É trabalhar Com os fundos De investimento Da classe Renda fixa DI Por que trabalhar Com esses fundos? Porque esses fundos Eles são Extremamente Regulares Eles tem Uma regularidade Nos seus retornos Muito consistente E esses fundos Eles basicamente Trabalham Com títulos Públicos Então Você não tem Risco nenhum E o fato De eles Trabalharem Com títulos Públicos É o que gera A regularidade Pra esse Fundo de investimento Beleza? Vou dar um exemplo Aqui XP Referenciado DI Certo? É um fundo De investimento Que a gente Trabalha Bastante Eu trabalho Bastante Pra quem quer Liquidez Certo? Investidor Que quer liquidez Eu vou ensinar Vocês a encontrar Esse fundo De investimento Na plataforma Da XP Agora E a gente Vai começar A trabalhar Com o comparador De fundos E trabalhar Com a A busca Dos Dos investimentos Beleza? Vamos lá Eu entrei lá Na minha Deixa eu só Beleza Tá organizado Aqui Eu já fiz Alguma Eu já Deixei Pronto Aqui as lâminas No comparador Pra quê? Pra ficar mais fácil Da gente trabalhar E pra ficar mais Dinâmica A nossa palestra Beleza? Mas É só vocês Entrarem aqui Nos caminhos Que eu vou Estar fazendo E fazerem As buscas Que vai dar Tudo certo Vamos lá Entrei lá No site Da XP Vim Fundos de investimentos Fundos de investimento Lista de fundos Tô aqui Ok? Eu vou procurar O primeiro fundo Que o Paulo Disse que é bom Pra liquidez Ou pra quem Tá formando capital Vocês vão entender O porquê Que esse fundo Ele é interessante Pra esse perfil Beleza? Dou um Ctrl F Aqui Ou venho aqui Em renda fixa E busco por aqui Eu vou usar o Ctrl F Do Google Porque eu Me dou melhor Com essa busca Ok? XP Referenciado Ok Achei aqui O XP Referenciado Dei Cliquei em informação Pra abrir os detalhes Desse fundo Aqui Conheço As informações Do fundo Vou abrir aqui Do lado As informações Complementares Do fundo Por que Que eu Tô falando Que ele é um fundo Ideal Pra quem Quer liquidez Primeiro ponto Ele é um fundo Ideal Pra quem Quer liquidez Porque O resgate Dele Certo? Resgate É de zero Quando vocês Foram olhar Aqui Os detalhes Do fundo Certo? Sempre entra Entre nos detalhes Aí tem Performance Característica Aqui na característica Você vai encontrar O que? O prospecto Do fundo Que dita O que ele pode fazer Certo? Como que ele pode fazer Desculpa Essa informação Vai estar aqui No Regulamento Do fundo Beleza? E aqui O prospecto É só como Funciona o fundo Essas informações Pessoal Assim Dá pra você estudar Mas elas Elas são Uma linguagem Jurídica Então você vai olhar Lá Muitas coisas Você não vai entender E Você vai acabar Ficando com medo Então é melhor Você entender O funcionamento Com os detalhes Que eu vou explicando Que vai ficar mais fácil De vocês Conhecerem E entenderem Cada fundo Beleza? Você entrou aqui Nessa aba Desse vem Informações Complementares E a gente Desse aqui Primeiro ponto Por que que serve Para liquidez? Porque ele é um fundo D0 Certo? D0 Cotização D0 Liquidação Financeira O que que significa Cotização E liquidação Financeira? Significa que No mesmo dia Que você pede o resgate Você converte a cota Do teu capital Investido em dinheiro E esse dinheiro Cai na tua conta Então, ou seja É tudo D0 Se você pedir o resgate Em D0 Teu dinheiro Vai estar na conta Certo? Desde que essa solicitação Seja feita Antes das 13 horas Ok? Se for feita Antes das 13 horas Em D0 Teu dinheiro Está na conta Você está tranquilo Beleza? Por isso que ele é um fundo Ideal Para quem vai trabalhar Com liquidez Para quem precisa De liquidez Outro ponto Importante Por que? Porque ele é um fundo Que faz sentido Para quem quer Liquidez Porque ele roda A 100% do CDI Se a gente for Lá no comparador Certo? Vim aqui no comparador De investimentos No eu quero investir Lâmina De ter aqui XP referenciados Você vai ver Que o XP referenciado É um fundo Que roda A 100% do CDI 100% do CDI Perfeito? Se a gente for Lá na planilha Ok? Se a gente for Lá na planilha De comparação E for Comparar um fundo De 100% Do CDI Vou pôr IRD15 Aqui Se eu fosse Carregar esse fundo Por maior tempo Certo? Mas ele é a minha Opção de liquidez Mas eu vou carregar ele Por maior tempo E for comparar Ele com Título público Você vai ter que pagar Taxa de custódia Para a CBLC Na XP Você tem lá A taxa Toda vez que for Investir em título público Você tem lá O 0.3 Que você paga Para a CBLC Então você tem que Descontar dos 14.25 Ok? Quando você faz Essa comparação Você vai ver Que um título público Ele não roda 100% redondo Ele vai rodar ali 98.7 99% De CDI E o fundo De 100% Ele entrega um retorno Um pouquinho maior Por isso que nas outras palestras Você vai me ver falando Ah, um fundo de 100% De CDI E um título público Qual que eu escolho Para formar capital? Ah, qualquer um dos dois Certo? Agora o fundo Ele vai performar Um pouquinho melhor Então se você for carregar Essa tua alternativa De liquidez Por um maior tempo O fundo Ele vai fazer mais sentido E aí também Você pode trabalhar Com um fundo Que eu usei de exemplo Que foi o O primeiro fundo Lá da Porto Seguro Que ele vai rodar 102 103 Do CDI Esses fundos De investimento De renda fixa A característica deles É a regularidade Certo? É isso que mostra Se um fundo Ele é Arriscado ou não É a regularidade É a volatilidade No resultado daquele fundo Então se tu perceber Esse fundo Se você buscar ele Desde o início De existência De ser fundo Ele nunca se afasta Do CDI Nem para cima Nem para baixo Certo? Ele está sempre Em cima Da linha Do CDI Se acompanharem Aqui na tela Você vai ver Sempre assim Sempre na linha Do CDI Isso mostra O quão conservador Esse fundo E o quão regular Esse fundo é Beleza? Por isso que ele serve Para liquidez E por que ele serve Para formação De capital Por que ele serve Para formação De capital Porque é um fundo Que é a entrada Inicial dele Ainda que informações Complementares A entrada inicial dele É R$3.000 E os aportes adicionais É de R$500 O que isso significa? Significa que Eu posso Começar com R$3.000 E as próximas Movimentações Elas tem que ser De R$500 Ou mais Então Sobrou R$500 Posso aportar lá Sobrou R$500 Posso aportar lá Posso ir aportando De R$500 Em R$500 Por isso que É uma estrutura Que faz sentido Para um investidor Que está Formando capital Entendido? Aqui Beleza E para quem Está formando capital E para quem Quer liquidez Certo? Perceberam A regularidade do fundo? Eu estou começando Por esses fundos Que é para vocês entenderem Como que Você avalia Risco de fundo Depois a gente vai falar De fundos mais arrofados Arrojados Vocês vão perceber A volatilidade Que esses fundos Vão entregar Agora Eu sou um investidor Eu preciso de liquidez Certo? Eu preciso de liquidez Mas eu quero ter A oportunidade Eu quero ter uma opção Que me dê Alternativa De pelo menos Tentar superar um pouco Os 100% do CDI Porque eu não vou Precisar do dinheiro Daqui 15 dias Pode ser que eu precise Daqui 60 Pode ser que eu precise Daqui 90 Eu não tenho bem certeza Mas ao mesmo tempo Eu quero ter a opção De buscar um retorno Um pouquinho acima Do 100% do CDI Beleza? Esse é o meu perfil Ou vamos lá Outro perfil Que se encaixaria Com o Apea Toscana Que é o multimercado Conservador Então agora a gente pulou Um pouquinho Dos renda fixa Normal Certo? Dos renda fixa Padrão E a gente vai Pular um pouquinho Para uma opção De liquidez Mas ao mesmo tempo Que vai nos trazer Um pouquinho De retorno a mais O outro perfil É o seguinte Tenho lá Montei uma carteira Montei uma carteira De investimento De 500 mil reais Certo? Só que eu quero Segurar 50 mil reais Para as minhas Necessidades básicas Se eu precisar Eu quero ter Um lugar Para mexer E que eu consiga Mexer rápido O Apea Toscana É um fundo Que acaba Suprindo essa necessidade E entregando um pouquinho A mais Do 100% Do CDI Ele é um fundo Que você vai ter Agora uma Pequena volatilidade Em cima da linha Do CDI Certo? Mas ao mesmo tempo Eu vou Conseguir extrapolar Um pouco o CDI Conforme for passando O tempo Vamos lá Então pessoal Vamos aqui No site da XP Vamos fazer a busca Do Apea Toscana Ok? Para entender A lâmina dele Ok? Apea Toscana Vem aqui Da mesma forma Que a gente fez Para o referenciado Clica aqui Conheça informações Complementares Por que eu estou falando Que ele é um fundo legal Para quem quer liquidez Certo? Certo? E para quem Para quem Quer liquidez E quer formar capital Com a possibilidade De ganhar um pouquinho a mais Certo? Olha lá Ele é um fundo Que esse ano Vem rodando aí 101, 102 101, 103 Deu uma oscilada aqui Entregou um resultado Um pouquinho abaixo Do CDI Junho entregou 119 Depois 106 Depois 111 Certo? Esse é o retorno dele Ele é um fundo Que existe desde 2004 Certo? Então é um fundo Com uma existência Bastante longa Ok? E bastante regular Ele vem se distanciando Do CDI Certo? Na faixa Assim O que você pode esperar Desse fundo? Você pode esperar ali Uns 105 110 CDI É isso que a gente Pode esperar Desse fundo aqui E ao mesmo tempo Se a gente for aqui Informações complementares Você vai perceber Que a entrada inicial Desse fundo É 5 mil reais Ou seja Não preciso ter Um grande volume De recursos Para entrar nele E os aportes adicionais Ele é de 500 reais Certo? Lembrando ADM E Performance Já foram descontadas No apresentar o resultado Então quando eu olho Aqui a lâmina Do fundo Tanto aqui Na plataforma da XP Onde eu vejo o retorno Tanto aqui No comparador De fundos Que a gente estava olhando Do site Eu quero investir Do nosso site Você vai perceber Que Esse resultado Ele já é líquido De taxa de administração E performance Já foi descontado Tanto ADM Quanto performance Beleza? Voltando aqui As características Do fundo Aqui informações Complementares Você vê que ele é um fundo De resgate De zero Certo? Só que A resgate Liquidação financeira É de mais um O que isso significa? Significa que Se eu pedir o resgate Hoje Antes da uma hora Da tarde Certo? Esse resgate Ele vai ser processado Hoje Ok? Só que o dinheiro Ele vai cair Na minha conta No final De amanhã Certo? Ele cai No final Do dia seguinte É dessa forma Que funciona Por isso O resgate Liquidação financeira D mais um E o resgate Cotização D zero Por isso que Existem essas duas Esses dois Essas duas especificações Resgate Cotização Resgate Liquidação Ok? Sempre olhe Sempre Sempre Soma Então por exemplo Esse fundo aqui É um D zero D um Certo? Então na verdade Ele é um D mais um É um dia Para liquidação financeira Ok? Existem fundos Que funcionam Da seguinte forma O resgate Cotização É D trinta O pagamento É em D trinta E um Ou seja É no dia seguinte Então você tem Essa diferença Às vezes dá dois dias Para liquidação financeira Isso varia de fundo Para fundo Porque Depende da administradora Do custodiante Certo? Mas o que O que está especificado Aqui é cumprido Certo? O fundo Ele é obrigado A cumprir isso aqui Então não tem como Não acontecer O teu resgate Se você solicitar O resgate Beleza? Aqui Carregando O comparador Do App A Toscana Aqui ó Esse ano Ele está rodando A 105 Certo? Que a gente estava Olhando ali No passado Ele rodou a 100 2014 2013 Ele apanhou um pouco Para o CDI Certo? Ele apanhou um pouco Para o CDI Mas bateu lá Quase nos 100% Por que que isso aconteceu? Porque toda vez Que eu procuro Superar o CDI Num fundo de investimento E eu quero ao mesmo tempo Manter liquidez Eu vou Eu vou ter Uma certa Variação Vou começar a ter Uma certa Volatilidade Num resultado Do meu investimento Isso é padrão Isso é padrão Para todo o mercado Certo? Lembra que na Primeira palestra Eu falo De um negócio Chamado Cobertor curto Certo? O mercado Ele é um cobertor curto Se eu quero ter O que é um cobertor curto? Eu não consigo Cobrir o pé Meus pés E a cabeça Ao mesmo tempo Eu tenho que escolher Se eu cobro os pés Ou se eu cobro a cabeça Se eu quero ter Retorno Acima de 100% Do CDI Eu tenho que abrir mão Da liquidez Ou adicionar Volatilidade No meu resultado Eu não consigo fazer os dois Superar em 120% O CDI Ok? E ao mesmo tempo Ter liquidez Diária Isso é difícil De acontecer Sem que você tenha Uma volatilidade No resultado Da aplicação Quando eu digo Volatilidade É você ter a oscilação Tem um mês Que o fundo vai rodar A 70% do CDI Mas vai ter um mês Que ele vai rodar A 140% do CDI Acaba Isso que é O volatilidade No resultado Beleza? Aqui O que eu estava explicando Do Apia Toscana Eu vou abrir o Apia Toscana Para um horizonte De dois anos Vamos ver se vai carregar aqui Olha só Ele vai oscilando Certo? Ele vai oscilando Em cima do CDI E o último ano Ele está superando O CDI Certo? Ele está se distanciando Do CDI Mas ele vai Com a curvinha dele Diferente da curva Do XP referenciado Que a gente olhou Curva do XP referenciado É em cima do CDI E não mexia Ia junto com o CDI Aqui não Aqui você vai ver Que a curva Já começa a mexer Certo? A medida que a gente For trabalhando Com fundos mais Mais agressivos Isso vai acontecendo Beleza? Ok O Apia A gente já Falou Eu quis Meu objetivo Desculpa Meu objetivo Em começar Com esses dois fundos E O Explicar Como é que funciona O Apia E o referenciado Que são fundos lineares E que rodam 100% Do CDI É vocês Entenderem O que é risco No mercado Quando eu falo De risco No mercado O risco Em fundo de investimento A gente está falando De volatilidade A gente está falando Da A gente está falando Da possibilidade Daquele fundo Nos gerar Volatilidade No retorno Das nossas carteiras Então isso é risco Certo? Quando eu falo risco Não é risco De quebrar Quando a gente fala em risco No fundo de investimento Não é risco De você perder Todo o teu capital Porque isso não acontece Em fundo de investimento Os fundos de investimento Eles são Obrigados A terem Uma diversificação Nos seus investimentos Os fundos Por exemplo Vamos olhar o Apia aqui Eu acho que eu já fechei Aqui a informação do Apia Vamos olhar o Apia O Apia É um fundo Que tem Aqui informações Deixa eu ver Características do fundo É um fundo Que tem um patrimônio Médio De 62 milhões Ele tem um patrimônio Líquido Hoje De 77 milhões De reais Que são investidos Através desse fundo Então ele não consegue Ele não pode Concentrar esses 77 milhões Num único ativo Ele tem uma carteira Extremamente diversificada De ativos Então por isso Que o risco De fundo de investimento É baixo Sem contar que você tem Uma gestão Ativa por trás Você tem um gestor Que vai estar escolhendo O que é melhor fazer Em cada momento Certo? Por isso que o fundo de investimento Acaba sendo interessante Beleza? Ok Vamos voltar A nossa lâmina aqui Vamos para Um segundo perfil O segundo perfil Seria um investidor De curto prazo É o mesmo investidor Que a gente trabalha Na apresentação anterior No vídeo anterior Na palestra anterior Que a gente trabalha LCI e LCA Que é o investidor Que está saindo Do 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 banco de varejo E quer opções Para esse horizonte Tem lá 100, 200, 300, 500 mil E quer opções Para um ano Seis meses Um ano e meio Esse é o perfil Do investidor De curto prazo Ok? Aqui A gente já vai Trabalhar opções Mais interessantes Opções que vão Entregar um retorno Maior Do que Os 100% Do CDI Certo? Porque o objetivo É superar A LCI e LCA Ok? Hoje Uma LCI e uma LCA Para um ano Uma LCI e uma LCA De alta performance Ela vai pagar quanto? Ela vai pagar Entre 94 E 95 Do CDI Se vocês já assistiram A palestra anterior Vocês sabem usar Essa planilha Eu venho aqui Em LCA Ok Eu quero uma LCA Que paga 95 Do CDI Vamos lá Aqui Eu estou extrapolando O padrão é 94 Para o horizonte De um ano Estou buscando 95 Seria Nossa Algo Acima Do normal Para um ano Certo? Então esse ativo Ele vai ter um vencimento Em 361 dias Ou seja O imposto de renda Aqui seria 17,5 Paulo LCI e LCA Não tem imposto de renda Não Não tem imposto de renda Nesse quadradinho Que a gente coloca O imposto de renda Para a gente entender O que seria Qual aplicação De renda fixa Com imposto de renda Ou quanto uma aplicação Com imposto de renda Precisaria pagar Para entregar líquido Os mesmos 95% Do CDI Beleza? É para a gente entender isso Então o que seria Uma aplicação Que entregasse Uma aplicação Que superasse Essa LCI e LCA Ok? Eu precisaria Ter um CDB De 115% De CDI Precisaria Ter um CDB De 115% De CDI Ok? Se fosse Uma aplicação De 2 anos Se fosse uma LCI De 2 anos O IR seria 15 Seria mais fácil Superar Precisaria 112 Mas uma aplicação Que supera O 115% Já faz sentido aqui Porque a gente vai estar Na tabela De IR De 17,5% Uma aplicação De 1 ano Lembrando 1 ano Quero investimento Para 1 ano Certo? E as LCI E as LCI Para esse horizonte Estão pagando Na faixa De 94 95% De CDI Daria até Para a gente Extrapolar Aqui 96% Sei lá Você tem lá Uma LCI E uma LCA De 96% De CDI Isso seria O equivalente A 116% De CDI Seria O equivalente A um fundo De investimento Que entregasse 116% De CDI Ok? Beleza Voltamos Para a planilha Um fundo Legal Para que Você substitua Essa LCI Essa LCA Para esse horizonte É um fundo Chamado Modal Institucional Ele é um fundo Multimercado Com liquidez Certo? É um fundo Multimercado Com liquidez Ele consegue Superar Os 116% De CDI Ele está entregando Esse ano Em média 120% De CDI Ano passado Ele entregou 129% De CDI Lógico Isso não vai ser Com uma regularidade Relógio Igual uma LCI E uma LCA Por isso que eu falei Que fundo de investimento Ele é interessante A partir do momento Que o investidor Ele já Trabalhou com LCI E LCA Fora do banco De varejo Então ele já tem Uma experiência E ele quer extrapolar Ele quer buscar Opções que rendam Mais do que as LCI E as LCA De alta performance Quando a gente Procura Algo a mais Automaticamente A gente precisa Entender que vai ter Que abrir Mão De algum ponto E um ponto Que a gente precisa Abrir mão Nesse caso É a volatilidade Porque se é um fundo Que vai ter mês Que ele vai rodar A 90% do CDI Vai ter mês Que ele vai rodar A 126% do CDI E na média Ele vai entregar No ano Os 120% do CDI Ele é um fundo Que busca Entregar 120% do CDI Ok? Vamos entender melhor Esse fundo Lá na Na XP Venho aqui No comparador Procura aqui Modal Institucional Ok? Procurei aqui O modal institucional Encontrei Fundo aqui Cinco estrelas Vou ver os dados Desse fundo Tô aqui com a lâmina Desse fundo Histórica Ok? Eu vou explicar Por que que eu acho Esse fundo interessante Eu acho esse fundo interessante Porque é um fundo Que ele existe Desde 2004 Certo? Desde 2004 É um fundo Que tem irregularidade Certo? É um fundo Que ganha do CDI Com consistência Desde 2004 Ok? É um fundo Que tem 437 milhões Sobre custódia Certo? Então é um fundo Relevante De porte Certo? Então o gestor Ele tem Capacidade de Superar o CDI Com consistência E com volume Então é uma Estratégia Que o gestor usa Que faz sentido Que o gestor Ele consegue agregar Resultado Para a carteira Do fundo E é um fundo Que também Tem liquidez Certo? O resgate dele É igual ao Apia Que é D mais 1 Então se consegue Resgatar Os recursos Que estão alocados Nesse fundo Amanhã Se tu tivesse pedido O resgate Hoje antes das 13 horas Certo? Então amanhã Até o final do dia Estaria na tua conta Na XP Os recursos Desse fundo Então ele é um fundo De liquidez A custódia dele É no Bradesco Certo? É um fundo Legal para se trabalhar E é um fundo Que roda Aí na casa Dos 120% Do CDI Vamos lá Na nossa planilha Se eu tenho Um fundo Que está rodando A 120% Do CDI Eu tenho Imposto em renda De 17,5% Porque eu vou deixar Um ano A aplicação aqui Nesse fundo Certo? Eu tenho um fundo Que vai estar me entregando Líquido ao ano 14 contra Uma LCI E uma LCA De 96 Que é algo que a gente Não encontra no mercado Hoje Certo? Mas eu estou Extrapolando Para que a gente Possa Entender O benefício Que o fundo Vai te entregar Certo? O padrão Hoje é 94 Para o horizonte De um ano Mas mesmo Se eu encontrasse Uma LCI E uma LCA De 96 Mesmo assim Ela perderia Para o fundo Certo? E a LCI E a LCA Você ficaria travado No horizonte De um ano Você só poderia Resgatar Esses recursos Com rendimento No completar Um ano O fundo não O fundo Você poderia Resgatar ele Daqui seis meses Se você precisasse Dos recursos Certo? Se você quisesse Passar Do horizonte De um ano Você poderia Passar também Você não tem A obrigação Os fundos De investimento Eles não tem Vencimento Então ele não expira Certo? Você não precisa Resgatar em um ano Ou resgatar em dois anos Ou resgatar em três anos Você pode deixar o dinheiro lá Correndo Entenderam? Por isso que o fundo De investimento Acaba fazendo bastante sentido Dentro desses Horizontes Certo? Por isso que ele faz sentido Dentro desse horizonte Um fundo Que roda A 120 Certo? É um fundo Que vai superar Uma LCI Uma LCA De um ano Ok? E Vai superar Com consistência Beleza? Outro fundo Aqui que eu gosto Bastante Eu gosto Bastante Desse artesanal Que é um fundo Multimercado Ele já performa Um pouco Abaixo Do modal Esse ano Ele está entregando 114 Então ele já Empataria Lá com a nossa LCI E nossa LCA Mas ao mesmo tempo Ele daria a liquidez Que você precisa Então você poderia Trabalhar Ele por uma questão De liquidez Tem um horizonte De um ano Mas não quero Ficar preso um ano Certo? Ou tem um horizonte De seis meses Mas não quero Ficar preso Por seis meses Usa um fundo De investimento Como esse Que você vai conseguir Ter um retorno Igual ou maior Que uma LCI Uma LCI E ao mesmo tempo Você vai poder Resgatar o dinheiro A qualquer momento Caso seja necessário Caso surja A questão O imprevisto Que você esteja Planejando Lembrando pessoal Aqui a gente está falando Do investidor Que tem já Uma expectativa De uso Dos recursos Para um horizonte De seis meses Um ano Um ano e meio Certo? A gente não está falando Do investidor Que não tem prazo Para o investimento Se eu tenho Um horizonte De dois anos Ou mais Ou não tenho Prazo Para o investimento Ainda vai existir Algumas oportunidades Em CDBs Em títulos públicos Que vão poder Ser trabalhadas Então não precisa Necessariamente Usar fundos De investimento Mas você pode Estar adicionando Fundos de investimento Numa estratégia De maior prazo E eu vou mostrar Alguns exemplos Mais para frente Ok? Agora se eu tenho Um horizonte curto Um ano Seis meses Um fundo De investimento Ele vai se encaixar Melhor No que tem De retorno Do que uma LCA E uma LCA Agora Paulo Eu estou saindo Do banco agora Não entendi direito Como é que funcionam Os fundos Vou começar A investir agora Na corretora Aí vai Para o clássico Para o Feijão com arroz Que é LCA e LCA Que aí você vai Ficar mais confortável O fundo de investimento Você precisa entender Você já precisa Ter Saído aí do banco Para você ficar Mais confortável Beleza? Você sempre tem Que escolher opções Que se encaixam Com o seu perfil Ok? Não é porque Tem um fundo lá Que roda A 200 do CDI Que você vai investir Porque está entregando 200 do CDI Se você não tem perfil Se você é um perfil Conservador Você tem que colocar Os seus investimentos Em opções conservadoras É dessa forma Que você tem que investir Tem um ditado no mercado Que diz o seguinte Você ter Uma boa Uma boa carteira De investimento É tão emocionante Quanto Você ver Ver a grama crescer Ou seja Você não tem emoção Você tem que Estar confortável Com aquilo Se você ficar confortável Olhando por exemplo Um fundo Que vai ter meses Que vai entregar 80 do CDI 70 do CDI Mas vai ter meses Que vai entregar 120 130 do CDI Se você ficar confortável Maravilha Esse é o perfil Esse é as opções Que você pode trabalhar Se você não fica confortável Aí você tem que ir Para uma LCI Para uma LCA Beleza? Essas opções Elas vão te entregar Maior retorno Mas você precisa Estar confortável Beleza? Um outro fundo legal Para se trabalhar Aqui a gente entra Nos multimercados Créditos estruturados Certo? É o fundo chamado 20XP Crédito Estruturado Por que esse fundo aqui? O que esse fundo faz? Como que esse fundo Trabalha? Esse fundo Ele trabalha Com debêntures Esse fundo Trabalha com créditos Estruturados Ele compra créditos De empresa Certo? E esses fundos Os fundos de investimento Dessa classe Eles costumam ter Um retorno Muito mais regular Do que os outros fundos Certo? Mas ao mesmo tempo Por eles apresentarem Uma regularidade Melhor no seu resultado E extrapolarem Com consistência O CDI Eles pedem Uma contraparte Que é o que? A liquidez O resgate De um fundo desse Vai ser muito mais longo Do que um modal Por exemplo Certo? Vamos entender Esse fundo Esse fundo É um fundo Que rodou Que rodou A 120% Do CDI Esse ano Tá rodando 120% Do CDI Esse ano Não teve Um mês Que ele performou Abaixo Do CDI E ano passado Ele entregou 121% Do CDI Da mesma forma Não teve Um mês Que ele entregou Menos Que 100% Do CDI Certo? Então a gente Tá falando De um fundo De 120% Do CDI Que é igual O modal Que a gente Tava olhando Certo? Só que Ele vai ter Uma regularidade No seu retorno Melhor Do que Os outros dois Que a gente Tava olhando A gente falou Do artesanal O artesanal A gente já viu O modal Vou passar pra cá Que a gente Tava trabalhando Porque Se a gente For trazer ele Nas informações Mais a frente A gente vai Eu vou ter Já vou estar Com ele aberto Agora eu vou Procurar aqui O VINTE VINTE A VINTE É uma gestora Bem conceituada No mercado É uma gestora Que tem Bastante nome Bastante conceito Que tem tempo De mercado Eles eram Os antigos Donos do Pactual Antes do Pactual Ser vendido Pro UBS Certo? O Pactual Foi vendido Pro UBS E depois Foi recomprado Pelo BTG E daí virou BTG Pactual Eles eram Os antigos Donos do Pactual Junto com André Esteves Lá atrás E aí eles Se separaram Um montou A VINTE E o André Esteves Seguiu Com o BTG Beleza? Vamos ver aqui 20 créditos estruturados Vem aqui Informações Abrir informações Deixa eu fechar aqui O do modal institucional Que a gente não vai Ver mais aqui Abrir as informações 20 créditos estruturados Ok? Beleza Informações complementares O resultado a gente já viu O resultado a gente já viu aqui Viu que é um fundo Que é um fundo que performa Aí na média Dos 120 do CDI Aqui está o retorno dele Aqui ó 20 créditos estruturados Entra aqui no Eu quero investir 20 créditos estruturados A gente vê que ele roda A 120 do CDI Ok? 120 130 do CDI Na média 120 do CDI Beleza? Consegue superar Com consistência o CDI Você percebe que ele vai Separando do CDI Conforme vai passando o tempo E não tem tanta volatilidade Quanto o modal Apresenta Certo? Ele não apresenta O resultado abaixo do CDI Só que O fato dele Ter esse perfil Ele vai fazer o que? Ele vai Ter uma contraparte Que é a liquidez Ok? A liquidez desse fundo É D Mais 119 E a liquidação financeira É D Mais um Do Da cotização O que isso significa? Significa que Ao pedir o resgate Certo? Eu vou levar 120 dias Do momento Que eu pedir o resgate Para receber Os meus recursos No período Que fica processando O resgate Nesses 120 dias A cota Continua atualizando Normalmente Certo? A cota Ela só vai Cotizar a cota De saída Em D Mais 119 Que é um dia Antes deles nos pagarem Antes dele Devolver O recurso Que você Investiu Através dele Beleza? Agora Você tem que abrir mão Nesse caso Você teria que abrir mão De liquidez Para conseguir Um investimento De melhor qualidade E com maior regularidade Vamos lá Se eu investir Nesse fundo Aqui Que é D Mais 120 Com o que Que eu posso comparar? Eu posso comparar Com uma LCI Por exemplo Posso comparar Com uma LCI Lá De um ano Que é o que a gente Estava fazendo antes E a gente Estava usando O artesanal Ou posso comparar Com uma LCI De 6 meses LCI De 6 meses Vai estar pagando Na faixa De 89 De CDI 6 meses Eu vou estar saindo No IR De 20 Então seria o equivalente A um CDB Ou fundo de investimento Rodando a 111 111 Do CDI Se eu tenho um fundo Que está entregando 120 Do CDI Mesmo no IR De 20 Eu vou ter um retorno líquido Maior Do que a LCI Que eu vou estar Encontrando Mesmo se eu pegar Uma LCI De 92 Do CDI Para 6 meses Certo? Mesmo assim De 82 Certo? Mesmo assim Eu vou ter Uma opção Mais interessante Do que Desculpa Eu peguei Não, está certo Ok 82 De CDI Eu coloquei errado Aqui Desculpa Coloquei errado 92 De CDI Seria o equivalente A um CDB De 115 Para o mesmo período Ok? Então 120 De CDI Líquido 13,57 Contra 13 Então mesmo assim Eu ganharia mais Ok? Isso é legal Esses funções São legais Porque dá para fazer o que? Você vai Investir Você vai lá Investir 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 nele hoje Ok? Investir nele hoje Pedir o resgate Amanhã Leva 120 dias Para cair Se eu tenho Um horizonte De 6 meses Eu posso me planejar Eu posso investir Hoje E daqui 2 meses Eu peço o resgate Soma-se os 120 dias Completa Os 6 meses Que eu preciso Ok? Então é dessa forma Que você trabalha Com esses fundos Esses fundos Eles têm Um horizonte Mais longo Mas você consegue Planejar E consegue Trazer uma regularidade Melhor Para a tua carteira Hoje Você tem CDB Pagando 120 do CDI Como esse fundo Performa Você não tem Você não encontra America Você não encontra CDB Que pague 120 do CDI Para horizonte De 2, 3 anos Então Essa é uma opção Bem interessante Para quem trabalha Com horizonte Mais longo Eu vou falar Isso na próxima Opção Ok? E vocês vão entender Melhor Beleza? Vamos voltar aqui Para a nossa apresentação Outra opção Dentro dessa Mesma classe É um fundo Chamado XP Crédito Estruturado Esse fundo Ele está Fechado Ok? Ele está Fechado Para novos Aportes O que significa Quando o fundo Fecha Significa que Naquele momento Não cabe Mais recursos Não tem mais Como colocar Mais recursos Dentro desse fundo E nenhum investidor Novo entra Nesse fundo Porque já tem Recursos o suficiente Para que o gestor Controle A sua estratégia De alocação Se entrar Mais dinheiro Naquele momento O que vai acontecer? Vai afetar O resultado Da estratégia Do gestor Então o gestor Ele acaba Fechando o fundo Para novos Aportes Para poder Administrar a estratégia Aí se surge Uma nova oportunidade No mercado Que faça sentido Para o gestor Alocar mais recursos Ele vai lá E ele abre Aquele fundo Esse XP Crédito Estruturado É um fundo Que abriu Em janeiro Certo? Ele abriu em janeiro Ele fechou Já mês passado É um fundo Que está rodando Na média 136% Do CDI Ele teve Uma captação De recursos Absurda Porque ele é um fundo Muito bom Ninguém mais consegue Entrar nele Nesse momento Certo? A gente tem que esperar Abrir ele novamente Para conseguir ter recursos Para direcionar Para ele Para poder Poder direcionar Recursos Para ele Por que eu estou falando dele? Porque ele é um fundo Da mesma classe Do 20% E que roda Melhor Só que Não está aberto Agora Então Vale a pena Colocar recursos Nele Quando ele abrir? Vai valer a pena Certo? A gente só vai ter que esperar Abrir Isso pode levar Seis meses Pode levar um ano Pode ser que ele nem abra mais Beleza? Isso vai depender Muito Da estratégia do gestor Então você pode Usando outros fundos Por enquanto Você pode usar O 20% Você pode usar O modal Você pode Pode montar Uma alocação Em cima Desses fundos Beleza? Ok Outro fundo Interessante Para o investidor Também Com um horizonte De um ano Um ano e meio Certo? Mas aqui A gente já vai Trabalhar Um horizonte Mais longo O ideal Aqui seria Um ano e meio Pelo menos Para investir nesse fundo Por que um ano e meio? Porque esse fundo É um fundo Que trabalha Com debêntures Certo? É o XP Debêntures Incentivadas As debêntures Que estão Dentro da carteira Desse fundo Elas Trabalham Elas são Basicamente Debêntures Da classe Pré mais inflação Da classe inflação Esses Títulos Eles têm Uma característica Muito interessante Que é Sofrer Uma marcação A mercado A medida Que a taxa De juros Cai Ou seja Eles se beneficiam Do mercado Quando a Selic Cai Eles se beneficiam Disso Porque o título Ele se valoriza Acima Do que Ele poderia Se valorizar No momento Normal Da economia Beleza? Isso mostra O Isso que eu acabei De explicar Para vocês Mostra o resultado Desse fundo Nesse momento Esse é um fundo Que está rodando A 130 do CDI Certo? A gente está olhando Agora Esse é um fundo Pontual A gente vai Não é que nem o modal O modal Ele vai servir Em diversos cenários E você vai poder Trabalhar ele Por bastante tempo Esse é um fundo Muito pontual Esse fundo É para a gente Explorar o momento Da economia agora Porque quando A Selic Parar de cair Ou Talvez a expectativa Que a Selic Mude E seja de alta Esse fundo Ele acaba performando Mal Devido a característica Dos títulos dele Mas nesse momento Ele é um fundo Que está rodando A 130 do CDI E ele é um fundo Isento de R Certo? Ele é um fundo Isento de R Então a gente vai Entender esse fundo Agora E Depois Entender melhor Entender melhor O quanto ele poderia Estar Nos entregando Beleza? Vamos colocar para cá O 20 O XP Crédito Estruturado Que a gente estava Falando É um fundo Que está A 136 do CDI Esses de crédito Estruturados Eles são extremamente Regulares Então faz bastante sentido Para o investidor Que Trabalha Que Que é mais conservador Que não Consegue trabalhar Com volatilidade Nas suas carteiras Beleza? E agora A gente vai falar Do XP Debêntures Incentivadas Deixa eu abrir aqui XP Debêntures Incentivadas Crédito privado É esse fundo aqui Ok? Vou abrir aqui Vamos abrir As características Desse fundo Esse é um fundo Que roda A 130% Do CDI Certo? Esse ano Ele já está entregando 12,51 Certo? 12,51 12,51 Líquido Para o investidor Você não vai ter Imposto de renda Por que você não vai ter Imposto de renda? Porque Esse fundo Ele é isento Ele é isento Por trabalhar Com debêntures Incentivadas Ele é um fundo Que tem Resgate 30 dias Corridos Resgate E liquidação financeira D1 Ele é um fundo De 30 dias De resgate Agora ele é um fundo Que cabe Para o investidor Que está Para o investidor Que está Trocando uma LCA E uma LCA Ele não cabe bem Aqui é um fundo Para um horizonte De um ano Um ano e meio É o momento estratégico De usar ele Certo? Se você está assistindo A palestra E essa palestra Ela já Já está aí Há seis meses Desconsidera Essa informação Analisa o fundo Ou fala comigo Para ver se ainda Faz sentido Ou não Beleza? Agora Para quem está assistindo A palestra agora Hoje E ao vivo Ou está assistindo Ela no YouTube Agora Assim que a gente subiu É um fundo legal Para um horizonte De um ano A um ano e meio E é um fundo legal Para Para aproveitar O momento da economia Porque ele se beneficia disso Agora Esse fundo Ele não é legal Para quem Está trocando Uma LCI Por fundo Por quê? Porque esse fundo Ele vai ter volatilidade Então você tem que estar Confortável Com a volatilidade Que esse fundo Pode te entregar Exemplo Em 2015 Teve um mês Que o fundo entregou Menos 0,96 O que que significa Ser menos 0,96 Significa que Se você investiu Se começou a investir Em julho Desculpa Agosto Do ano passado Certo? Se tu investiu Em agosto do ano passado E Completou o primeiro mês Em agosto do ano passado Você teve uma variação negativa De 0,96 Se investiu 100 mil reais No final de agosto Você estava com 99 mil reais Em aplicação no fundo Depois ele foi compensando Então Ele vai te entregar Volatilidade Ele vai ter volatilidade No resultado Mas ao mesmo tempo Ele vai te trazer Um retorno Gigante Beleza? Se ele continuar Com essa performance De 130% De CDI Ele é um fundo Para entregar 18% De CDI Certo? 130% De CDI Livre de IR Se for fazer o cálculo Você vai chegar Nesse valor Entendido? Agora lembrando Pontual Ok? Eu estou dando Apenas Um indicativo Do que pode usar Agora nesse momento Esse fundo Ele vai fazer Bastante sentido Para o perfil Do investidor Que a gente vai falar Agora Ok? A gente vai falar De um perfil Chamado Perfil dinâmico Certo? Não é o conservador Não é o conservador Moderado Não é o moderado Certo? É um perfil Dinâmico É um investidor Que ele já tem Maior entendimento Do mercado Ele aceita Ter Volatilidade No resultado Da sua carteira Na busca Com o objetivo De buscar Retornos Que extrapolem O CDI Com consistência Exemplo 130% do CDI 140% do CDI 150% do CDI Para buscar Esse valor Esses números Certo? A gente só vai conseguir Se a gente Trazer volatilidade Para a carteira Se você não trouxer Volatilidade Para a sua carteira Você não vai conseguir Chegar nesses patamares Isso assusta Muita gente Então você precisa Primeiro Saber se você tem Esse perfil Certo? Saber se você Está confortável Com isso Se você vai estar Confortável Com isso Certo? Para daí Fazer a mudança Porque quando você Vai fazer um investimento Tanto para Horizonte de Um ano Em fundos de investimento Não é porque o teu fundo Tem liquidez Que faz sentido Você trocar ele Porque ele performou 15 dias mal Ou porque ele performou Um mês mal Você não vai ficar Trocando de fundo Para fundo Por quê? Porque se você Fizer isso Você vai estar Saindo sempre Na maior alíquota De imposto de renda E sempre vai estar Trocando o fundo Mais rentável Pelo mais rentável Que pode começar A cair No momento seguinte Então é um posicionamento Errado Ficar trocando De fundo Para fundo Quando você escolhe Um fundo de investimento Por mais que ele tenha Liquidez Como o modal Tem liquidez Você escolhe Esse fundo Para carregar ele Por um ano Você escolhe Esse fundo Para carregar Por um ano e meio Eu vou falar melhor Da montagem Da carteira Dos fundos Depois que eu falar Aqui do perfil dinâmico Beleza? Se eu tenho Um perfil dinâmico Se eu sou um investidor Que eu quero Extrapolar Que 120 Do CDI Já não Não me deixa Feliz Eu quero mais Eu quero mais Eu tenho que fazer o que? Primeiro Eu tenho que saber Se eu vou aceitar A volatilidade na carteira Se eu quero mais Mas ao mesmo tempo Eu fico nervoso Se eu vejo A minha carteira Rodando abaixo De 100% Do CDI Esquece Você não tem perfil Para trabalhar Ativos de maior risco Certo? Ativos de maior volatilidade Como os fundos Ok? Isso é uma Equação Muito Pessoal E muitos investidores Acabam se atrapalhando Nisso Porque Todo mundo Quer ganhar Todo mundo Quer ganhar O máximo possível Se pudesse Ter 200% Do CDI Certo? Com regularidade A gente estaria Trabalhando isso Na carteira de vocês Agora não tem como Conseguir isso E aí o investidor Ele vem E ele acha Não, eu quero 200% Do CDI E eu estou Disposto A assumir risco Só que quando ele Vê o primeiro mês Rodando mal Ele se desespera E ele quer Trocar de fundo E aí ele fica Buscando fundo E fica buscando opções E aí ele entra Num ciclo Que vai ser um ciclo Vicioso Que ele vai Sempre Estar Tentando achar O pote de ouro E nunca acha O pote de ouro E sempre sai errado Sempre entra errado Preste bastante atenção Nisso antes Certo? Analisa bem Seu perfil Antes de ir Atrás dessas opções Aqui que a gente Vai conversar agora Beleza? Para esse perfil Mais dinâmico Para esse perfil Mais arrojado Um fundo legal Para se trabalhar Um fundo chamado Azul Azul quantitativo O fundo azul Quantitativo Vamos lá Na planilha Desculpa Vamos lá Vamos lá No site da XP Entrei no Site errado Vamos lá No site da XP Deixa eu fechar Aqui A parte Das debêntures Do fundo debênture Que a gente estava olhando Vim aqui no site da XP Vou procurar o Azul Quantitativo Azul Quantitativo Beleza? Informações Quero conhecer esse fundo Informações Complementares Aqui eu tenho Debêntures Que a gente estava falando Vou passar para cá Azul Quantitativo É um fundo Que está Performando 130 do CDI 200 do CDI 150 do CDI Vamos olhar aqui O gráfico dele Ok Esse é o gráfico Do azul quantitativo Então olha como ele consegue Se distanciar Ao longo do tempo Certo? O quanto que ele consegue Se distanciar Ao longo do tempo Do 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 mercado Desculpa Do CDI O quanto que ele consegue Se distanciar do CDI Certo? É um fundo Que está Performando A 140 do CDI Esse ano 140 do CDI Esse ano Só que é um fundo Que vai ter volatilidade Que era o que eu estava Explicando antes Para vocês Você tem meses Que você vai ter Resultado negativo Você vai ter meses Que você vai ter 10% do CDI 20% do CDI Você vai estar com o retorno Lá bem próximo De zero Ok? Mas em contrapartida Dos meses Que ele Se distancia Do CDI Certo? Se distancia Do CDI Ele acaba Entregando Um retorno Bem considerável Ele vai para 150 180 Do CDI Beleza? Aqui é um fundo Informações complementares É um fundo De resgate Em D mais um Então é um fundo De liquidez Certo? É um fundo De liquidez Mas lembrando Pessoal Aquilo que eu acabei De falar antes Se eu pego Um fundo De investimento Por mais que ele Seja de liquidez Eu não posso Tratar ele Esses fundos Mais volácios Eu não posso Tratar ele Como uma opção De liquidez Vou pegar esse fundo E qualquer coisa Eu resgato Daqui 15 dias Não Não faça isso Se você fizer isso Você vai estar fazendo A coisa errada Beleza? Não é dessa forma Que você trabalha Com os fundos Os fundos você trabalha Da mesma forma Que você trabalha Com CDB LCI LCA Você tem que planejar O investimento Para 6 meses Para 1 ano Para 1 ano e meio Certo? Para 2 anos Dentro desses fundos Ok? Olhando a lâmina Aqui do fundo Você vai ver Que você vai ter Volatilidade Certo? Então por isso Que você precisa Dar tempo Para que esse fundo Te entregue O que ele está disposto A entregar Esse azul Quantitativo Ele é um fundo Que trabalha Com um algoritmo É um robô Que trabalha Escolhendo os ativos O gestor Ele programa Um robô Certo? O gestor Ele programa Um robô Um algoritmo Que trabalha Com diversos ativos Ok? Esse robô Ele vai entendendo O que está acontecendo Com a economia Com o mercado Com os diversos ativos Que o gestor Escolhe E vai fazendo Compras e vendas Por isso Você chama Quantitativo Certo? Existe uma equação Por trás Desse fundo Do qual O gestor Ele vai pilotando E ajustando E buscando Extrair As melhores Oportunidades Que o mercado Possa estar apresentando Ok? Voltando aqui Para a nossa Apresentação Outro fundo Interessante Para esse perfil Dinâmico É um fundo Chamado XP Long Short Esse fundo XP Long Short Ele trabalha Com O mercado De renda Variável Certo? Ele trabalha Com o mercado De renda Variável Ele tem Ele tem Um retorno Esse ano Ele teve um retorno Esse ano De 200% Do CDI Até agora Certo? Ele está performando A 200% Do CDI É um fundo Mais volátil Vai ter meses Que ele vai Performar Negativo Isso vai Acontecer Só que os meses Que ele performa Negativo É um Para cada 10 Um Para cada Para cada 15 Então Você vai ter Mais meses Positivos Do que negativos Mas vai acontecer De você ter Meses negativos Beleza? Se a gente For lá Para a nossa Planilha Para a nossa Lâmina Você vai perceber Que O gráfico Ele vai Oscilar Mais Ele vai Oscilar Tanto Quanto O Tanto Quanto O Azul Quantitativo Certo? Tanto Quanto O azul Quantitativo E ao mesmo Tempo Ele vai Se distanciando Do CDI Ok? Vamos buscar Ele aqui Na plataforma Da XP Vamos buscar Ele aqui Na plataforma Da XP XP Long Short Ok? Qual Eu escolho Eu vou Aqui XP Long Short Fique de fim Você vai ver Um cadeado Aqui Por que Tem esse Cadeado Aqui? Porque Ele é um Fundo Que está Fechado Ok? Está Fechado Para a Aplicação Só que Existe aqui O XP Long Short 60 Que é Um fundo Espelho Desse fundo Aqui Que a gente Está olhando Então É o mesmo Fundo Por que Fundo Espelho Porque é O mesmo Fundo Só que Muda As características De resgate Esse é um Fundo Que o resgate Ele é 15 Dias E a aplicação Inicial 10 mil Esse fundo Aqui é 60 Dias O resgate E a aplicação Inicial É 25 mil Ok? Essa Essa é a Diferença De Entre esses Dois fundos Certo? Agora É a mesma Estratégia É o mesmo Fundo Faz a mesma Alocação Vai ter o mesmo Resultado Os dois Fundos Vão ter o mesmo Resultado Não muda DM Não muda Nada Esse fundo XP Long Short Aqui Ele está fechado Há mais de Um ano e meio Então Não adianta você esperar Para que ele abra Para que você consiga entrar O ideal Se você gostou Desse fundo É você entrar Pelo Long Short 60 O mesmo vai acontecer Com o Long Buyerd Que a gente vai falar Daqui a pouco Que vai falar Em sequência Certo? O Long Buyerd Ele está fechado Só que tem o Long Buyerd Que abriu Que é um D30 Ou D60 Se eu não me engano Deixa eu procurar aqui Vamos lá Long Não, desculpa É TQ É Long Aqui, ó X Vamos lá Vamos lá Deixa eu ver aqui Aqui, ó Tem o Long Buyerd 30 Que está aberto E o Long Buyerd Que está fechado Vai funcionar Na mesma estrutura Entendido? O Long Short Ele trabalha com ações Diretamente com ações Ok? Só que ele não tem Risco direcional O que é risco direcional? Se o mercado de ações cai Não necessariamente Afeta a estratégia do gestor O que afeta esse fundo É a estratégia do gestor E o gestor Que o gestor está fazendo No mercado Esse já é um fundo Mais agressivo Certo? Ele é mais agressivo Que o azul quantitativo Mas é um fundo Que pode te entregar Um retorno maior Então aqui a gente está mirando Já acima dos 150% do CDI Ok? Mas ao mesmo tempo Você vai ter que aceitar A volatilidade na sua carteira Por isso De um perfil dinâmico Dinâmico Agressivo Para se trabalhar com esses fundos Com esse fundo aqui Agora Voltando para Para a nossa lâmina A última alternativa Para esse perfil Deixa eu ver se eu vou Trabalhar mais Alguma opção A última alternativa Para esse perfil Seria o Long Buysed O Long Buysed Ele está entregando 700% de CDI Mas o que é o Long Buysed? Ele é um multimercado Que já trabalha Com carteira Em ações E ele está exposto Ao mercado de ações Então você vai ter Um risco Do mercado de ações Você vai ter a variação Do mercado de ações Certo? Se o Ibovespa subir Você vai ver que esse fundo Vai performar muito bem Mas se o Ibovespa cair Você vai ver que esse fundo Ele vai caminhar um pouco Com o Ibovespa O que é legal nele É que ele se distancia Com Certa eficiência Do Ibovespa Olha só XP Long Buysed Ok? Aqui eu já não posso Mais comparar ele Com O CDI Aqui o nosso alvo Nosso benchmark Passa a ser o Ibovespa Da mesma forma Que o CDI É o nosso benchmark É o nosso alvo Para aplicações De renda fixa E nossos fundos Mais conservadores Que a gente falou Até agora Quando a gente Começa a estapolar Quando a gente Começa a falar De fundo multimercado Agressivo Certo? Moderado agressivo E fundo de ações O nosso alvo Passa a ser o Ibovespa E não mais O CDI E em comparar Esse fundo Com o Ibovespa Você vai perceber Que ele se distancia Com certa regularidade Do Ibovespa E você vai ver Que o fundo Ele também Acompanha o seu retorno Junto com o Ibovespa Só que ele vai Cada vez que o Ibovespa Cai Ele cai menos Cada vez que o Ibovespa Sobe Ele vai subir mais Que o Ibovespa Entendido? Esse é um fundo legal Ele Ele pode Ele pode estar na carteira De um perfil dinâmico Ele seria interessante Para um perfil dinâmico Agora lembrando pessoal A gente não pode ser responsável Ah não Eu tenho um perfil dinâmico Então Eu vou dividir Minha carteira inteira Em três fundos Long short Azul quantitativo E long base Não Pessoal Está errado Mesmo você sendo um perfil dinâmico Você aceitando Volatilhar na carteira Você não pode expor a tua carteira Em mais de Trinta por cento Em ativos voláteis Porque se tu fizer isso Você Vai estar no ganho Perde No andamento No mercado Você vai ficar louco Uma hora Você não vai conseguir aguentar Entendido? E uma hora Você vai fechar o ano negativo Você vai começar a devolver O que você conseguiu construir Então Isso é o mais importante É não Devolver O que você já construiu Por isso De você ter uma boa alocação De não extrapolar Trinta por cento Em ativos mais voláteis Beleza? Ok Agora Para um perfil De longo prazo Vamos falar para um investidor De longo prazo Para um investidor De longo prazo Seria um investidor Que já tem patrimônio Já tem um patrimônio Consolidado E quer Buscar Um horizonte De dois anos Ou mais Certo? Dois Três anos E quer usar fundos De investimento Na sua carteira Quais fundos Caberiam aí dentro? O XP Crédito estruturado Que a gente falou até agora Faz sentido Por quê? Porque é um fundo Que tem regularidade Ao mesmo tempo Que ele entrega um retorno Substancial Acima do CDI Ele está entregando 130 do CDI Ou mais Certo? Então ele faz sentido Apesar de ele estar Fechado nesse momento Certo? Ele está fechado Nesse momento Então daria para Colocar no lugar dele O 20 crédito O 20 crédito Ele faz sentido Para você Faz sentido Para você ter Numa carteira De longo prazo Por quê? Porque em CDB De três anos Você não vai conseguir Passar os 120 do CDI E nesses fundos Se você dá Os três anos Para esses fundos Você vai conseguir Superar os 120% Do CDI Então essa é a linha Essa é a ideia De usar esses fundos Na carteira De longo prazo Beleza? E novamente Que a gente falou Ali no investidor De curto prazo Certo? No investidor De curto prazo O XP DeBentures Ele faz sentido Também para o investidor De longo prazo Por quê? Porque a gente Está com uma trajetória De queda para a Selic E enquanto isso For acontecendo Enquanto isso For realidade No nosso mercado Esses ativos Essas DeBentures Que são amarradas Na IPCA Elas vão ter Elas vão ter vantagens Elas vão ter A questão da marcação Mercado Que vai Vai Fazer esses Esses ativos Performarem melhor Do que os outros Ativos de renda fixa Então É um fundinho Que é É pontual É pontual Mas faz sentido Certo? XP Long Short O XP Long Short Também vai fazer sentido Para um investidor De longo prazo Mas um investidor De longo prazo Dinâmico Ok? Não é um investidor De longo prazo Perfil Conservador Moderado Moderado Dinâmico O moderado Mais agressivo Também Não faz O moderado Agressivo Daria para usar Um Long Short O moderado Agressivo É o investidor Que ele não Não teria um perfil Para a bolsa Mas aceitaria Uma certa volatilidade Na carteira Para buscar Um retorno maior Então faria Faria sentido Usar um Um Long Short Nessa Nessa linha Beleza? Pessoal Estou terminando A palestra Agora Para considerações Finais Ok? O que que vocês Precisam entender? Primeiro ponto O fundo do investimento Ele não é um CDB Ok? Ele não é um CDB Então o retorno dele Ele não é Um relógio A gente viu aqui Nos exemplos Que eu fui falando Ao longo do tempo Para vocês Você não vai O único fundo Que vai ser um relógio Vai ser um fundo Referenciado Do DI Uma renda fixa Referenciado Do DI Esse fundo Ele vai ser relógio Você vai ver Que todo mês Ele vai rodar 100% do CDI Você vai ver Que todo dia Quando você olhar Ele vai aumentar Ok? Mas a partir do momento Que você pula Dos fundos De investimento De renda fixa Para os multimercados E aí por diante Desde os mais conservadores Até os mais arrojados Você vai ver Que O retorno deles Oscila Então Não acompanhe Dia a dia Não fique lá Todo dia Acessando Tua plataforma Para ver Se subiu Ou se caiu Não é dessa forma Que você acompanha Um fundo de investimento Fundo de investimento Você vai pegar No final Dos 30 dias De aplicação No final De 40 dias De aplicação Você vai lá olhar E vai ver O quanto ele performou Em relação ao CDI Se ele bateu o CDI Se ele não bateu Quanto que ele entregou É dessa forma Que você acompanha Fundo de investimento Se você olhar Todo dia Você vai ficar Sem entender O que está acontecendo Porque a cota Vai oscilar Você vai colocar Um valor lá E a cota Vai ter uma oscilação Então o capital Vai crescer rápido E vai dar uma diminuída E você não vai entender O que está acontecendo Se você estiver fazendo isso Significa o que? Significa que você não tem perfil Para trabalhar com esse tipo de investimento E automaticamente você não tem perfil Para trabalhar com renda variável também Então você tem um perfil conservador Ou moderado conservador Você está lá nos investimentos Que vão ser o que? Fundo DI Que vão ser CDB Você não vai poder sair dessa linha Ok? Se você está confortável Então está tranquilo Você vai Aí você vai testando Até o quão confortável Você consegue Ficar com as volatilidades Dessa Desse tipo de investimento Beleza? A saída de um fundo Como que você faz Quando que você sai De um fundo de investimento Eu gosto de dar uma janela De três meses Certo? Se um fundo Se eu pegar por exemplo Um XP Long Short Que tem uma volatilidade Grande Certo? Eu dou três a quatro meses Para ele perder do CDI Se ele passar três meses Ou quatro meses Perdendo para o CDI Aí eu faço a troca do fundo Certo? Agora Eu não posso ficar trocando de fundo A cada mês que ele performa mal Por exemplo Peguei o modal Que tem liquidez Aí investi no modal E o modal entregou 70 do CDI Aí no mesmo mês Teve um fundo na plataforma Que entregou 200 do CDI Ah não Então eu vou sair do modal E vou para o D200 do CDI Sabe o que vai acontecer? Quando você sair do modal E for para o D200 do CDI Naquele mês O D200 do CDI Ele vai te entregar Um retorno negativo E o modal Vai dar 120 E aí você vai sair Desse fundo Que deu negativo E aí você vai Para um outro fundo Que está entregando 130 E aí quando você fizer isso Aquele que deu 130 Vai dar negativo É isso que acaba acontecendo É isso que eu tentei explicar Anteriormente Não é assim que você Controla uma estratégia De alocação Em fundos de investimento Você controla uma estratégia De alocação Em fundos de investimento Da mesma forma Que você faz um CDB Da mesma forma Que você faz um LCI Um LCI Se você tem um planejamento Para seis meses Você aplica naquele fundo E você espera A maturidade Daquele fundo Para seis meses Você espera ele Os seis meses Para te entregar O retorno Que você está esperando dele Certo? Se em algum mês Ele performar mal Se em dois meses Ele performou mal Certo? Você só acende A luz laranja A luz amarela Você acende a luz amarela ali E você fica acompanhando Se ele performar mal Por quatro meses Ou três meses Aí sim Aí você estuda A possibilidade De fazer a troca Ok? Porque pode ser Que o gestor Tenha errado a mão Na estratégia Pode ser Que já não seja Mais tão interessante Aquele fundo Para aquele momento Da economia Exemplo O XPD Mentos incentivados Que eu acabei De comentar com vocês Se Se A Selic Começar a ser Projetada No mercado Para cima O que vai acontecer? Os títulos Pré-mais-inflação Eles vão Precificar isso Eles vão ser Marcados Com essa expectativa E automaticamente Vai ser um fundo Automaticamente Vai ser um fundo Que Vai começar A performar Abaixo Dos 100% Do CDI Entenderam? Então Isso É muito importante Beleza? Os maiores Os maiores Erros Dos investidores Que Trabalham Com fundos De investimento É Primeiro Ficar fazendo Essa troca Constante De fundo Cada 15 20 30 Dias Querer Trocar De fundo Ficar Buscando Na plataforma Os melhores Qual é o melhor Fundo Agora Qual performou Mais Qual performou Mais Qual que está dando Mais Esse é o maior Erro Certo O maior erro Também Escolher O fundo Pelo Retorno E não Pela Característica Dele Certo Então Por exemplo Vou lá Na plataforma E escolho O fundo Que performou 50% Esse ano Se o fundo Entregou 50% Esse ano Certo Isso significa Que ele tem Um risco Que é Também De devolver 10 Devolver 20% Porque vai Funcionar Igual Um mercado De ações O mercado De ações Sobe 80% Depois devolve 30% Para depois Subir mais Então Se você Entrar Nesse fundo Nesse momento Está assumindo Um risco De devolver 20% De devolver 10% E aí você vai Colocar 100 mil Lá E daqui 3 meses Você vai estar Com 90 mil 80 mil Então Não vão Atrás do fundo Pelo maior retorno Entenda o que Que aquele fundo Faz E montem Em cima Da estrutura Montem em cima Do que Do que O fundo Trabalha Ou da classe Que aquele fundo Trabalha Multimercado Conservador Multimercado Moderado Isso são os mais legais Para você trabalhar E renda fixa Aí você não tem muito O que errar Dentro desses fundos Beleza? Mas lembrando Conversa com alguém Que entende Conversa com algum Especialista Se tu for fazer Sozinho Porque É mais É mais difícil Do que fazer CDB LCI LCA Ok? Pessoal Eu acredito Que era Essas informações Que eu tinha Passar Para vocês Para quem Ainda Não Investe Pela XP E quer começar A investir Pela XP Tenha meu contato Aqui Eu vou ajudar Vocês Se você já é Um investidor Da XP E quer Ser atendido Por nós Pelo portal Eu quero investir Quer me ajuda Você não tem Assessor ainda Não sabe como fazer Você pode Pedir A troca Do atendimento Para mim É bem simples Você entra Lá na área Logada Da XP Em minha Conta E vai Em troca Do assessor Pede Para ir Pro assessor 51802 A 51802 Paulo Alberto Dallarosa Você vai Estar caindo Aqui na minha Base Me chama Já no At Certo? Antes de fazer Transferências Já me chama No At E fala Que vai fazer Que aí Eu já começo A te ajudar Já começo A entender O que você tem A gente já Começa Uma comunicação Beleza? Para você que Não é investidor Ainda da XP Gostou da ideia De trabalhar Com fundos Ou trabalha Com fundos De investimento No mercado No banco E quer melhorar Isso aí Fazer o cadastro Na XP É gratuito O nosso Atendimento Ele também É gratuito Não tem custo Para investir Através Por fundos De investimento Os custos São os que eu expliquei Ao longo dessa palestra Só vão ser ADM Performance Do próprio fundo Então você não paga Nada a mais Por isso E você tem aí A nossa assessoria Beleza? No mais Aqui segue Os meus contatos Ok? Paulo Dallarosa Meu e-mail Meu WhatsApp Meu código de assessor Se você precisar De ajuda Você pode estar Entrando em contato Aí comigo Que eu vou estar Ajudando todo mundo Ok? Eu vou Parar a gravação Da palestra agora Vou ficar só Nas respostas Das dúvidas Mais Frequentes Certo? Nas dúvidas Que os investidores Têm Agora Que estão Acompanhando a palestra Quem estiver assistindo O vídeo No YouTube Quiser me mandar Uma dúvida Tem meu e-mail Manda para o meu e-mail Que eu vou estar Ajudando todo mundo Ok? Um abraço E até a próxima E até a próxima